Muito boa noite a todos, vamos começar uma sessão um pouco diferente hoje de Pathfinder RPG, ao invés de jogar as campanhas que nós jogamos por bastante tempo, como Jade Regent, Hells Rebels, Hells Vengeance e até o Tormenter que também é Pathfinder, nós vamos fazer uma sessão tutorial de Pathfinder, a ideia é ensinar as pessoas a como jogar Pathfinder, como criar personagem e tudo mais, assim se você chegar no nosso canal e, ah, eu não entendi nada do que está acontecendo aí, como funciona esse sistema, vocês podem ver esse vídeo e entender como funciona esse sistema, bem, o que eu fiz, eu anunciei no Facebook que nós teríamos um jogo, esse esquema de meio de tutorial, né, e convocando quatro pessoas que tivessem pouca ou nenhuma experiência em Pathfinder, e teve algumas respostas, a gente é quem conseguiria jogar no dia, quem tinha as configurações ideais de áudio para jogar, e nós tivemos no final quatro jogadores, um deles, vou pedir para se apresentarem agora, é o Aff David, o André. E aí, rapaziada, boa noite, aqui é o André, acho que eu não jogo RPG há pelo menos uns 10 anos, 10 para 15, se bobear, meu contato com RPG era na base do 3.5, quando eu era início da adolescência, assim, e nunca mais joguei, aí eu comprei o livro do Pathfinder, estou esperando para jogar com os amigos e pintou esse jogo tutorial, então vamos jogar primeiro antes de jogar com os amigos. Beleza, o segundo aqui da lista é o Bruno Catecal, o Barril. Opa, beleza aí galera, aqui é o Barril, faz assim, pelo menos uns 3 anos aí que eu não jogo RPG com a galera, costumava jogar RPG com o pessoal da faculdade, jogava inclusive com o Caio, com o Fael, mas faz muito tempo que eu não jogo aí, e eu estou aqui para aprender também. Beleza, o terceiro aqui da nossa lista é o Giordi, agora eu falei certo? Ah, sim, é, oi, aqui é o Giordi, eu jogo RPG um pouco regularmente, mas Pathfinder eu nunca tinha jogado, e eu sou meio novo nessa modalidade RPG, então eu estou querendo aprender bastante sobre esses sistemas. E por fim, a nossa última pessoa aqui na tela é o Leandro. Tudo bom galera, aqui é o Leandro, eu jogo RPG desde, eu jogo há muito tempo, eu jogava quando era moleque, tinha uns 12, 15 anos, época do ABD, e fiquei, minha história é parecida com a do André, eu fiquei uns 10, 15 anos sem jogar nada, e agora eu machuquei a coluna, né, então não estou podendo andar, e aí eu comprei o Pathfinder, e nem li nem nada, e eu fiquei sabendo pelo Facebook do jogo e tal, e me candidatei para jogar. Bem, fora os jogadores que vão aqui também começar a jogar hoje com a gente, temos algumas pessoas para me ajudar nessa empreitada, que é o Fael, que joga com a gente as campanhas. E oi galera, beleza? Também temos o Peppa. Olá! E eu não sei se o Max está com áudio, mas temos o Max aqui também no chat, se ele está nos ouvindo. Estou aqui. Beleza, então essa é a ideia, vamos fazer personagens, vamos começar a jogar do zero, para o pessoal entender como é que funciona o sistema. Bem, a primeira coisa que é importante dizer, é que Pathfinder é D&D, Pathfinder é D&D. O Dragon chegou na terceira edição, teve o 3.5, aí eles lançaram a quarta edição, mas o pessoal que não queria migrar para a quarta edição, porque era bastante diferente da terceira, né, ligou para o Pathfinder, que era uma espécie de pequena evolução do 3.5. Tanto é que algumas pessoas costumam dizer que o Pathfinder é o D&D 3.75. Então o Pathfinder é D&D. Tudo o que vocês conhecem de D&D provavelmente se aplica ao Pathfinder, é muito parecido, tem coisas novas, mas é muito parecido. Uma coisa importante em D&D, desde os primórdios do D&D, é que é um jogo sobre um grupo de pessoas que se reúne para vencer algum desafio. Então, as aventuras de Dungeons & Dragons, normalmente, são aventuras que você não consegue fazer sozinha, você não consegue vencer as aventuras sozinha. Você precisa de um grupo que se una para conseguir enfrentar vários desafios diferentes e tal. E aumenta muito a chance de sucesso de vocês, de sobrevivência, se o grupo for diversificado bastante, para pessoas com várias habilidades diferentes. Então, nas primeiras versões do D&D, tinham apenas quatro classes. O Clérigo, o Mago, o Guerreiro e o Ladino. Agora tem um livro básico de Pathfinder, tem 11 classes. E se for contar todos os livros de Pathfinder que saíram até agora, tem, sei lá, umas 40 classes diferentes. Mas, em geral, quando você vai montar uma parte de jogadores, espera-se, para a sobrevivência da parte, que você tenha alguém que seja um papel de Clérigo, alguém que cure, debuffe, tire status das pessoas. Alguém que faça o papel de Mago, aquele cara que vai controlar o campo de batalha, jogar bola de fogo, colocar inimigos para dormir. Alguém que seja o Ladino, que vai conseguir abrir portas, examar armadilhas, conseguir entrar sem ser percebido. E o Guerreiro, o cara que vai ficar na linha de frente e combatendo os inimigos. Então, eu espero que vocês façam personagens, cada um se encaixando em uma dessas quatro posições aí. Não precisa ser o Clérigo, o Mago, o Guerreiro e o Ladino. Podem ser outras classes que tenham papéis parecidos. Beleza? Muito bom, beleza. Bem, a primeira parte, a primeira coisa que eu vou contar para vocês é como vai ser a história da aventura que a gente vai jogar. Para vocês terem uma ideia um pouco melhor do cenário. Ah, gente, nós estamos usando o Roll20, que é uma ferramenta gratuita. Ela tem umas funções pagas, mas ela é gratuita, para jogar o jogo aqui. Vocês podem jogar por aqui, ou para a frente que vocês preferirem, ou pessoalmente também. Se vocês tiverem amigos que moram perto de vocês, em mesas e cadeiras, cuidados. Para o pessoal que está assistindo aí, que vai ver o vídeo depois, saibam que eu morro de medo de usar o Roll20. Porque a vida inteira eu joguei RPG com folha de caderno ou com xerox. Então, se eu conseguir usar essa parada, todos vocês vão conseguir usar. Bem, então, a aventura se passa aqui, nesse reino aqui, em Irmatas. Que é um reino pequeno, interiorano, sem muitos recursos e tal, bem simples. E, na cidade que a aventura se passa, é a cidade conhecida como Kessen. Essa cidade aqui, ela foi fundada, há uns 150 anos atrás, por um cruzado de Last Wall. Que é esse reino aqui de cima, que é o reino de cruzados. Que, há muito tempo atrás, enfrentou um poderoso elite que vivia na região. Que era o Tarbafon. Era um elite muito poderoso, que dominava essa área aqui. Então, os cruzados vieram, expulsaram o elite. Destruíram suas hordas. E meio que montaram vigilância aqui na fronteira com os reinos. Pra impedir que seus mortos-vivos atacassem os outros reinos. Então, esse cruzado, ele era de Last Wall, ele morava lá. Até que ele cansou, né, de viver aquela vida rígida de um cruzado. E resolveu sair por aí se aventurar. Então, ele saiu pelo mundo, deu uma volta, conseguiu algum dinheiro. E, finalmente, decidiu que era a hora, chegada a hora de ele parar com essa vida de aventura. E ele se assentou em algum local. Então, ele pegou um local aqui perto desse rio. Que é o rio Skelte. E montou uma espécie de... Pousada no meio do caminho. Era uma espécie de uma taverna no meio do local. Que era ponto de parada pra todo mundo que passava a fazer esse caminho. E o negócio do lugar começou a crescer. Começou a ficar desenvolvido. Porque era um ponto bastante estratégico. E acabou virando uma pequena vila. E, possivelmente, uma cidade. Quando o lugar tava começando a... A querer tomar fome. A começando a querer se desenvolver. Eles começaram a ser atacados por um terrível grupo de mercenários. Um terrível grupo de mercenários começou a atacar a cidade. Tentar roubar as pessoas. Destruir a vila e coisas assim. Até que, depois de quase um ano, sofriam ataques semanais, mensais. Esse bando de mercenários. Descobriram que eles se escondiam numa cripta abandonada. No meio dessa floresta aqui. Que é a Fanguild. Essa floresta grande aqui que tem aqui embaixo. Então, esse cara, o Kessin. O fundador da cidade, ex-aventureiro. Juntou um grupo de cidadões da cidade. Moradores simples da cidade lá. O fazendeiros e coisas assim. Bem muito importante. E foi até essa caverna. Com a missão de acabar com esse grupo de mercenários. Bem, eles conseguiram acabar com os mercenários. Mas foi uma luta muito sangrenta. E pouca gente conseguiu voltar de lá com vida. A maioria dos fazendeiros que foi com ele morreu lá. O próprio Kessin, ele voltou. Mas voltou com a ferida mortal. Ele morreu durante alguns dias. Ele estava tão machucado. Que nada que eles fizeram conseguiu recuperá-lo. E, em homenagem à bravura do Kessin. De ter ido até esse local. E salvo a cidade dos seus mercenários. Eles construíram uma grande tumba. Toda imponente, sabe? Tipo, com pedras e detalhes em mármore e tal. Dentro dessa cripta que eles enfrentaram os vilões. Os mercenários. E colocaram sobre a cripta dele. Uma ever burning flame. Que é uma chama que nunca queima. Uma chama que nunca se apaga. Uma focha de fogo e até. Um item mágico. Colocaram em cima da cripta dele. Como uma espécie de honraria a ele. E criou-se uma tradição na cidade. De todo ano. Pouco antes do inverno. No finalzinho do outono. As pessoas vão até. Um grupo de moradores. Da vila. Que virou a vila de Kassin. Em homenagem ao fundador. Vão até essa cripta. E acendem uma tocha. Nessa chama que nunca se apaga. E voltam para a cidade. E essa chama fica acesa. Assim, durante todo o inverno. Meio que como. Uma espécie de proteção para a vila. Sabe? Meio que como se tivessem ido até a cripta. Buscado a bênção e a proteção do fundador da cidade. Para proteger a vila durante o inverno. E isso se tornou uma tradição na cidade. Durante muito tempo. Por feito isso. E de repente. Isso começou a virar um pouco mais. Deixou ali ser apenas uma tradição simples. E que alguém lá e fazia isso. E passou a se tornar uma espécie de rito de passagem. Para os jovens da vila. As pessoas que estavam começando a entrar na vida adulta. Qual que era a ideia? Eles se reuniriam na peça da cidade. Todo ano. Próximo do final do outono. E as pessoas. O grupo de jovens da cidade. Que se voluntariavam. Era escolhido para isso. Ia até essa cripta. E acendia a tocha. E botava para cá. E para tornar o negócio mais interessante. Eles faziam isso de uma espécie de teatro. Sabe? É como se esses jovens fossem. Os acompanhantes de Kassim. Que muito tempo atrás. Foram até a cripta. Enfrentar os mercenários. Então eles. Faziam toda uma cerimônia. Contando a história. Dizendo que eles acompanhavam o fundador. E coisas assim. E. Colocavam um monte de. Armadilhas. E monstros. De mentirinha. No caminho. Veio que para tornar o negócio mais realista. Sabe? Mas tipo. Não é. Alguma coisa. Perigosa. A princípio. Sabe? Não é nada que vai machucar. Vai matar. Você pode até machucar. Até quebrar um pé. No máximo. Mas não é nada que vai matar vocês. Sabe? Simplesmente. Uma. Uma espécie de Big Brother. Digamos assim. Um reality show. As pessoas vão até lá. Participam desse pequeno cerimonial. E voltam. Bem. Vocês são. Essas pessoas. Que este ano. Foram selecionadas. Ou se voluntariaram. Para fazer parte desse ritual. Beleza? Uhul. Hora da festa. Então vocês basicamente vão fazer personagens que são pessoas jovens, teoricamente, que tem alguma ligação com essa cidade de Kessin, né? Aqui próximo de... Aqui em Matas. E vão participar desse festival. Beleza. Então essa é a ideia inicial de vocês de personagem. Vamos agora ver qual vai ser o tema dos personagens de vocês. O que cada um vai querer fazer mesmo de personagem. Uhum. Bem. O que cada um vai melhorar bastante. E vamos lá nesse livro. Bem. Eu vou pela ordem aqui que está na tela. Vou começar pelo... Pelo Aff David. Pelo André. Pode ser? Vamos lá. Opa. Vamos lá. Beleza. Então, ó. É para ter aparecido... Ó, eu mandei para a tela inicial. Apareceu para mim uma tela, realmente. Apareceu aqui também. Tá, eu estou como jogador. Estou bem. Beleza. Então, ó. Primeira pergunta. Quando começa uma luta, eu saco minha arma e mergulho no combate, inspiro meus aliados e os direciono nos ataques de nossos inimigos, movo-me rapidamente de um inimigo para o outro, ataco várias vezes antes de esquivar-me para fora do alcance, lanço feitos os poderosos para destruir meus opositores, suspiro, fico pensando em como meus amigos continuam nos metendo em problemas. Qual a opção? Eu saco a minha arma, porque quem espera morre. Beleza. Então, você saca a sua arma. Então, vamos para a pergunta 2. Tem uma ordemzinha aqui. O que me mantém vivo no combate é minha armadura, muita armadura, minha resistência, sou parrudo, sou muito parrudo para morrer, minha velocidade, sou tão rápido que ninguém consegue me tocar, a melhor defesa é o ataque, eu bato tanto que nem ia poder bater de volta, magia. Eu tenho tantos feitos protetores que os outros personagens ficariam com inveja. A melhor defesa é o ataque, vamos descer o sarrafo. A melhor defesa é o ataque. Espera aí. Como eu diria o Homer 5, a melhor defesa é o ataque. Caio, você precisa falar alguma coisa além de bárbaro para ele? Tem mais de um tema de bárbaro, essa é a questão, entendeu? Tem alguns temas diferentes. Ele é um bárbaro bárbaro. Questão 8. Beleza. Questão 8. 8? Não é para uma ordem, vai seguindo aqui para onde vai. E como você se tornou tão poderoso, você realiza um regime de treinamento intensivo todos os dias, que me fez forte o suficiente para empunhar minha enorme arma, quando eu fico muito zangado, às vezes eu perco o controle, empunho duas armas de uma vez, me faz duas vezes mais mortal, canalizo o poder da natureza, me transformo em um animal e destruo aqueles que se opõem a mim, perco o comunicador do combate e quebro tudo ao meu redor, às vezes se incluem móveis, às vezes se incluem vilões, às vezes eu quebro móveis na cabeça dos vilões. Bom, eu acho que eu me perco um pouquinho no calor do combate, não é culpa minha, sabe? Eu sou levado, é muito bom estar combatendo. Então tá, então é aí. Bem, então, o conceito que ele te recomenda aqui para você jogar é o esmagador, é esse cara aqui. Esmagador. É o arquétipo que ele recomenda para você jogar. É basicamente um bárbaro focado em quebrar coisas, sabe? É um bom objetivo de vida. Eu nunca joguei de bárbaro, vai ser uma experiência legal. Eu vou de bárbaro. Eu posso escolher entre as raças que ele me sugere aqui? Pode, pode virar suas sugestões, na verdade, as raças. Pode pegar o que você quiser, sabe? Ah, eu prefiro jogar com humano porque tem menos detalhes e mais flexibilidade. Beleza, então anota aí que você vai ser esmagador. Por enquanto, paramos por aí. Vamos fazer outra pessoa. Eu acho que você diga um bárbaro raflin. Seria bom, seria bom. Beleza. O segundo aqui da lista é o Barril. Opa, tô aqui. Vamos lá, Barril. Quando começa uma luta, eu saco minha arma no combate, inspiro meus aliados e os direciono ao ataque de outros inimigos. Blá, 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 blá. Qual que é a sua opção? Não vou falar de novo o que eu já falei. Eu inspiro meus amigos. Inspiro meus amigos. Então, vamos para a pergunta 3. Você vai colocar aqui na tela? Ah, apareceu aqui. Ó, o melhor tipo de aliado é um que lutaria comigo lado a lado no combate contra nossos inimigos, um que posso invocar com magia, meu leal companheiro animal, aquele que voluntariamente toma linha de frente do combate enquanto eu estou à distância, um que não fique no caminho enquanto demonstra minha grandiosidade. É, um que lutará comigo lado a lado. Beleza. Então, pergunta 2. Bem, e o que me mantém vivo no combate é? Minha armadura, muita armadura, resistência, velocidade, melhor defesa do ataque, magia. Ah, velocidade. Velocidade. Então, vamos lá. C. C aqui é para ir para... Questão 4. Opa. Ó. Ganho as lutas por usar um arco e atirar em meus inimigos à distância, realizar todos os tipos de manobras astutas para derrubar e inutilizar meus oponentes, atacar inimigos rapidamente e evitar seus ataques com facilidade, esperar pela oportunidade perfeita, como quando o inimigo esquece que estou lá e então esfaquear meu inimigo em seu ponto fraco. Realizar todos os tipos de manobras. Realizar todos os tipos de manobras. B. Ele te recomendou fazer o espitalista em manobras. Que é basicamente um monge, né? Uhum. Pode ser uma licença aqui, mas são pelas recomendações. Você pode pegar qualquer outra raça que você quiser. Opa, beleza. Beleza. Próxima pessoa da tela aqui é o Giorgi. Vamos lá, Giorgi. Quando começa a luta, eu... Alô? Giorgi? Tá vivo? Eu suspiro e fico pensando nessas merdas que eles ficam me metendo aqui. Muitos problemas. Beleza. Pergunta 6. Como você passaria pelos guardas do castelo sem lutar? Eu procuraria uma parte não vigiada do castelo e usaria magia para abrir um buraco na parede. Colocaria um disfarce em meu grupo para que os guardas não deixassem passar. Para que os guardas não deixassem passar. Entraria furtivamente no castelo, através de uma janela na torre. Estrancaria uma porta e baixaria uma ponte elevadiça. Usaria magia para prever quando os guardas estariam distraídos e passaria por eles quando esse momento chegasse. Iria confundir ou convencer os guardas com palavras inteligentes para nos deixar passar. Conjuraria uma criatura para criar distração e tirar os guardas da porta, dando-nos a oportunidade de passar despercebidos. É, viraria uma criatura. Viraria uma criatura. Então, F. Como assim sem lutar? Ó, o objetivo é entrar, né? Não interessa como. Ó, ele te recomendou dois kits diferentes para você escolher na hora de conjurar a criatura. Uma delas é o que ele chama de Nascido dos Anjos. Que é um feiticeiro com sangue celestial, sabe? Que vem descendo de algum anjo, alguma coisa assim. Que se especializar em conjurar criaturas dos céus e criaturas divinas. Legal isso. O outro que ele também sugeriu é o Evocador. Que é basicamente um mago especializado em conjurar criaturas de qualquer lugar, sabe? Qualquer plano. Um é um feiticeiro, um é um mago. Basicamente. É, eu escolho o feiticeiro. Beleza. Então você vai ser um Nascido dos Anjos. Então nós temos um Esmagador, um Nascido dos Anjos e um especialista em manobras, basicamente. So far. E... Ficou... Um guerreiro... Não, é... Um feiticeiro, um guerreiro e um monge, é isso? Isso. Ah. É. Bem... Leandro, vamos lá. Quando começa a luta, eu... Não tá aparecendo pra mim o negocinho. Ah, não tá aparecendo? Apareceu agora? Apareceu. É... Acho que eu... Movo rapidamente. Movo... Movo-me rapidamente de um inimigo para o outro, atacando vários. Beleza. Então, C é pra ir pra pergunta 4. Pergunta 4 é... Ganha as lutas por... Usar um ar que é atirar em meus inimigos à distância. Realizar todos os tipos de manobras astutas para derrubarem os oponentes. Atacar inimigos rapidamente e evitar os ataques com facilidade. Esperar para a oportunidade perfeita. E quando os inimigos esqueceram que eu estou lá, eu os faquei no ponto fraco. Ah, o do ponto fraco, a última. A D. Beleza. Ele te recomendou, então, dois arquétipos diferentes. O Shadow. Pô, Sombra, na verdade, em português, né? Ou... O Ladrão. Em termos de classe, os dois são ladinos. A diferença é que o Sombra, ele foca mais em não ser percebido, sabe? Enquanto o Ladrão é um ladino um pouco mais clássico. Eu acho que eu vou de Ladrão. Ladrão. Beleza. Então, nós temos um ladrão, né? Um nascido dos anjos, um espacete de manobras e um esmagador. Ninguém cura nesse grupo. Errou. Não há necessidade de curar quando é você que causa os danos. Opa, boa. A gente já vai aniquilar tudo, assim, sem tomar dano. Beleza. Alguém quer mudar ou fica assim mesmo? Eu tô feliz com o meu bárbaro. Beleza. Então, anotem aí qual é o tema de vocês, né? Tipo, você pode colocar as coisas aí, Fael? Coloca. Tá colocando já. Tá colocando já. Fael é rápido. Bem, a próxima etapa agora... É entender um pouquinho de como que funciona... Algumas coisas importantes do sistema de Pathfinder, né? Essa aqui... É a ficha... Oficial, em português, da Devir de Pathfinder, basicamente. Então, vocês podem baixar a ficha aqui, se for jogar Pathfinder, né? E tem quase tudo que a gente vai usar aqui. Bem, coisas importantes. A primeira delas... São os atributos, né? Esses... Essas seis palavrinhas-chave que vão definir o personagem de vocês. A força, a destreza, a constituição, a inteligência, a sabedoria e o carisma. Basicamente, dizem o que é o personagem de vocês, o que ele consegue fazer, do que ele é capaz. Outra coisa importante é as defesas do personagem de vocês. É a CA, ou classe de armadura, e as resistências de vocês. Constituição, reflexos e vontade. CA é basicamente um valor meio que abstrato que denota o quão difícil é acertar vocês em combate. Pode ser, porque vocês têm muita armadura e por isso é difícil de acertar um ponto vital de vocês. Pode ser que vocês sejam rápidos demais para serem pegos. Pode ser alguma proteção mágica volta de vocês, que previnde vocês serem atacados. Pode ser sorte, pode ser várias coisas. Mas é esse valor aí que a gente considera como sendo o valor-alvo para acertar vocês. Quando alguém for fazer um ataque contra vocês, eles vão lançar um dado de 20 faces, um D20, somar com o bônus de ataque deles, que eles têm na ficha deles, e tem que ser igual ou maior que a CA de vocês para acertar vocês. Então, maior a CA, mais difícil de acertar vocês estão. Fora isso, existem outras três defesas no jogo, que é a fortitude, reflexos e vontade. Normalmente, quando qualquer outro tipo de efeito, que não é um ataque direto, sabe? Uma espadada, um soco e tal, não é a CA de vocês que entram em jogo, e sim esses saves aqui. Então, se for, por exemplo, uma doença que estiver contando vocês, é a fortitude, que é quanto é a sua força física, a sua resistência, o poder de se recuperar fisicamente das infemidades, que é a sua fortitude que conta. Se for alguma coisa, por exemplo, uma bola de fogo que jogaram em vocês, tem que fugir dela para não tomar dano, é os reflexos que você vai testar. E vontade, é se a gente vai tentando controlar a sua mente, por exemplo, sabe? Alguma coisa que vai afetar, não o seu físico, mas a sua parte mental. Aí você rola a sua vontade. Fora isso, tem o bônus de ataque, que é esse valor que fica aqui, que diz basicamente o quão bom vocês são em atacar, né? Como vocês são em atacar. Esses dois bagulhinhos aqui, o BMC e o DMC, são o bônus de manobra e a defesa de manobra. Quando vocês forem fazer alguma coisa que não seja simplesmente atacar, dar uma espadada no inimigo e tal, vocês não vão usar o bônus de ataque, vocês vão usar o bônus de manobra. Então, bônus de manobra é o bônus de ataque para manobra, e a defesa de manobra é a CA de manobra. O que é uma manobra? Derrubar o adversário, tentar agarrar o adversário, qualquer coisa que seja um ataque direto, que não vai causar dano a princípio, vai causar alguma outra coisa. Então, BMC e CMD são basicamente o que você vai usar para fazer esse tipo de habilidade que não é diretamente o ataque. Fora isso, tem as perícias aqui, que são coisas que vocês sabem fazer. Tem um monte de perícias aqui, depois a gente vai falar sobre elas especificamente. E eu acho que o mais importante é isso. Eu vou montando com vocês a ficha aos poucos, né? E vocês têm cada um uma ficha do Roll20. Se você olhar aqui na direita de vocês, vocês vão ver que tem quatro fichas, cada uma com o nome de vocês. É a ficha de vocês, basicamente. Então, é a ficha que vocês vão usar para montar o personagem. Beleza? Desculpa, eu perdi onde estão essas fichas? Aqui na direita do Roll20, na aba chamada de Journal, eu não sei como é em português. Ah, aí no nosso nome, Character Sheet? Isso, clica lá, Character Sheet. Essa é a ficha de vocês, basicamente. Maravilha, beleza. Então, ela é parecida com a do Pathfinder, aqui do The View, só que tem mais coisas. Mas a gente vai indo passo a passo. Olha, 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 hein? Ah, que louco, mano. Tipo, muita coisa ela faz sozinha. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui, vocês não vão nem se preocupar porque ela faz sozinha, sabe? Mas eu vou explicar como seria a Casa Gator jogando sem a versão digital da ficha. Bem, a primeira coisa que vocês têm que decidir é qual é a raça de vocês. Essas aqui são as raças básicas do livro principal do Pathfinder, do livro core do Pathfinder. O Anão, o Halfling, o Elfo, o Humano, o Gnomo, o Meio Orc e o Meio Elfo. Então, vocês têm que escolher qual é a raça de vocês. Aqui embaixo, tem o que cada raça ganha, né? A gente pode dar uma passada por cima dela, vocês querem ver. Mas, basicamente, o Anão, ele vai ter mais constituição, mais sabedoria e menos carisma. Ele é bastante forte, bastante sábio, mas não é muito... Ele é meio canzinza, não é muito de conversar com as pessoas, ele é meio rebugento. E ele é extremamente resistente. Ele tem mais dois contra venenos, contra magias e contra habilidades similares à magia. Então, ele é muito bom em defesa. Ele também é bom em perícias relacionadas a metais e a pedras. Ele tem mais dois em avaliação para descobrir o preço de metais preciosos, né? E gemas e coisas assim. E mais dois para perceber coisas de avanaria, coisas de pedra, construções de pedras incomuns. Fora isso, ele tem essas características aqui, devagar e sempre. O Anão, ele anda menos que as outras raças maiores, ele anda apenas 20 pés, né? Que a gente está usando aqui. O que a gente enxerga em pé, a gente faz em pé. Ele anda apenas 20 pés, só que a vantagem dele é que não tem como reduzir mais a velocidade dele. Então, você pode usar a armadura mais pesada que for, você vai continuar andando 20 pés. O Anão não cai mais a velocidade dele. Ele fica para sempre andando 20 pés. Ele enxerga no escuro, né? Ele consegue ver no escuro. Ele tem treinamento de defesa contra gigantes. Ele tem bônus na CA contra gigantes. Ele tem um ódio racial muito grande de goblins e orcs. Porque os anões enfrentaram goblins e orcs durante toda a civilização deles. Então, eles têm essa ligação forte contra eles. Eles conseguem detectar, como eu posso dizer, coisas estranhas nas pedras, só de passar perto delas. Essa ligação com as pedras. Então, passam do lado de uma construção de pedras e conseguem detectar uma coisa só, sem que rola nada, automaticamente. E eles sabem usar algumas armas específicas que humanos não sabem. Armas anãs, basicamente. Alguém quer fazer anão? Não. Ah, eu pensei em ser. Mas é ruim para o anão? Ou não? Não é bom, mas não é ruim também. Não deixa, deixa. Mas pode ser. Não é ruim, necessariamente. Não é bom, mas também não é ruim, sabe? Você não está perdendo destreza, por exemplo. Não deixa, deixa. Bem, depois nós temos o elfo. O elfo, ele ganha mais 2 de destreza, mais 2 de inteligência e perde construção. Ele é bastante rápido, bastante inteligente, mas é meio frágil. E ele tem mais 2 contra magias e efeitos de encantamento. O elfo é bastante resistente contra encantamento. Magias que vão controlar você, conquistar o seu coração e coisas assim. Ele tem mais 2 em artes mágicas, ou em inglês, que é spellcraft, para identificar itens mágicos. Então, ele é muito bom identificar o que o intern mágico faz. E ele também é muito perceptivo. Tem óleos, erróficos e tudo mais. Ganha mais 2 de percepção. Fora isso, ele enxerga na penumbra, né? Enxerga na... Basicamente, ele consegue ver mais longe que o mando de uma avioria em luz baixa. Ele é imune a sono, basicamente. Ele não... Você não dá uma magia de sono, ele não cai. Ele é simplesmente imune a magia de sono. Ele tem bônus para conseguir afetar inimigos que sejam resistentes à magia, sabe? Tem um monte de inimigos que tem uma coisa chamada magic resistance, ou resistência à magia. Ele consegue ignorar isso melhor que as outras raças. E ele sabe usar armas que humanos não sabem. Armas... Tem elfo no nome, coisas assim. Tem o gnomo, mais 2 em constituição, mais 2 em carisma e menos 2 em força. Então, ele é resistente, carismático, né? Bastante engraçado, digamos geral, mas é meio fraco. Não consegue fazer muita força. Ele é pequeno, é uma raça pequena, né? Tipo, tamanho de uma criança, mais ou menos. Ele é muito bom contra magia de ilusão. Tem mais 2 contra ilusão. Ele tem mais 2 em percepção também, bastante perceptivo. E ele ganha mais 2 em um ofício qualquer, basicamente. Então, ele é muito bom em fazer coisas. Ele tem obsessão. Ele tem um ofício. Tem uma coisa errada aqui. Ele usa em profissão ou ofício. Fora isso, ele é pequeno também, né? Igual o que eu acabei de falar. Ele anda devagar. Ele anda 20 feats também. Só que, diferente do anão que anda 20 feats de armadura, quando ele anda 20 feats, é não. Ele anda 20 feats. Se pôr uma armadura nele, ele anda menos. Ele fica mais devagar. Ele enxerga na penumbra também. Ele tem um monte de magia que ele consegue usar à vontade, sabe? Tipo, uma vez por dia. As magias ligadas à natureza, os animais e tal. Ele também é forte contra gigantes. Ele tem um ódio muito forte também contra globinoides. E contra homens lagarto. E ele também serve as armas gnomo, né? Que tem gnomo no nome, coisas assim. O Halfling, que é o Hobbit, né? Aquela criatura baixinha de papeludo do Tolkien. Ele tem destreza, carisma e perde força. Ele ganha mais um em fortitude, reflexos e vontade. Simplesmente, ele ganha mais um. Ele é sortudo pra caramba. Então, ele tem um monte de mais um em todas as defesas dele. E ele também é bastante corajoso. Então, ele ganha mais dois ainda contra a mesa. Fora isso, ele é muito bom em escalar, acrobacias e percepção. Ganha mais dois em perícias nessas três perícias aqui. E ele é pequeno, como eu já falei. Ele desloca menos, também precisa ser pequeno. Desloca apenas 20. E ele sabe usar armas Halfling, basicamente. Tem um Halfling no nome, entre outras coisas. O Humano, que ele é bastante diversificado. Ele ganha mais dois em qualquer habilidade que vocês escolherem. Simplesmente ganha. Pode ser que qualquer uma das seis habilidades ali ganha. Ele ganha um talento adicional. Ganha uma coisa a mais que ele sabe fazer. E ele ganha um ponto de preço adicional por nível também. Ele é bastante... Bastante... Qual é a palavra? Versátil. Versátil. Obrigado. O Meio Elfo, ele ganha mais dois em qualquer habilidade também, como humano. E ele é parecido com o Elfo. Ele ganha mais dois contra uma magia de encanamento como Elfo também. Mais dois em percepção também. Enxerga na penumbra. Ele também é imune a sono. Mas o diferencial dele é que ele tem essa adaptabilidade. Essa habilidade aqui. Permite ele escolher uma perícia qualquer e ser focado nela. Ele ganha um bônus naquela perícia. Fora isso, ele tem sangue élfico. Significa que tudo que afeta elfos, afeta ele também. Então, ele é considerado como elfo e humano. Se você tiver alguma habilidade que só funciona em elfos, funciona nele. Só funciona em humanos, funciona nele também. E, por último, ele tem talentos múltiplos. Que é para fazer multi-classe. Então, para vocês não faz muita diferença agora. Mas ele consegue ter duas classes favoritas. O Meio Elfo. Todo mundo tem uma classe favorita, que tem bônus nela. O Meio Elfo tem duas. Vocês podem escolher duas. E, por fim, o Meio Orc. Ele tem mais dois em qualquer habilidade. Ele tem mais dois em intimidação, porque ele é meio mal, né? Cara de mal, parrudo. Ele enxerga no escuro. Tem sangue e Orc. Significa que ele conta tanto como o Elfo, como o Orc, como o humano. Então, se tiver alguma coisa que afeta o Orc ou o humano, afeta ele também. Tem ferocidade de Orc. Significa que, uma vez por dia, que ele chegar a menos de zero ponto de vida, ele ainda pode agir. Mais uma vez. Antes de cair desmaiado. Tipo, ele é bastante resistente, bastante feroz. Difícil de derrubá-lo. E, por fim, sabe usar armas específicas que sejam de Orcs. Beleza. Qual raça vocês vão querer pegar? Eu vou ser meio Orc. Beleza. Então, você vai ser o... Qual é a sua Catmull mesmo? A Dino. A Dino Orc. Olha só. Diferente. Eu sou o Bárbaro Esmagador Humano. Beleza. Bárbaro Humano. Eu sou um Elfo... Feiticeiro. Nascido dos Anjos. Um Elfo Feiticeiro. Nascido dos Anjos. Ficou bom. E... Falta quem? Falta o Barril. Eu vou querer... É meio Elfo. É monge e meio Elfo. Monge e meio Elfo. Beleza. Então, ó. Vamos pegar... Vamos um por um aqui para montar as coisas. Na ficha de vocês. Eu vou começar aqui pelo... Pelo André. Bem, você vai ser... Você vai ser humano, né? Bem. Isso. Abre a sua ficha aí. Eu não sei qual que é. Você mudou o nome? Ou Snurf aí, né? Snurf. 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 Beleza. Você consegue mudar a sua ficha dele, Fael? Consigo. Beleza. Então, ó. Você pode vir aqui na primeira aba, Core, da ficha, tá vendo? Então, tá aí. O nome do personagem, você colocou, né? Você pode colocar o seu nome de jogador aqui no Player's Name. E você pode colocar a raça, que você agora é um humano. Eu posso colocar em português mesmo, né? Tanto faz. Tanto faz. Tá. Beleza. Aí, você pode escolher o gênero dele aqui e tal, né? Essas coisas aí precisam ser mais detalhes. Não precisa perguntar tanto com isso agora. A gente vai ler menos depois. Mas, o mais importante mesmo é você anotar as coisas que o humano ganha. O que o humano ganha, basicamente? Bem, mais dois em qualquer atributo. Então, escolhe qualquer um dos atributos aqui que tem. Força, o STR, destreza, constituição, inteligência, wisdom e carisma. E coloca dois aqui nesse ENH. Tá vendo esse ponto ENH aqui? ENH, eu coloco dois, né? Isso. Qualquer um que você quiser. Pra você lembrar qual que você marcou. Então, como você vai ser um bárbaro, provavelmente, força e constituição são atributos que costumam ser importantes pra você. É, eu coloquei dois de constituição. Beleza. Fora isso, o humano ganha também um talento adicional e um ponto de princípio adicional. Isso aqui, pra você, não tem muito segredo que a gente vai escolher depois. Então, é tranquilo. Então, a sua parte tá ok. Depois, o barril. Você, então, vai ser um meio elfo. Então, você pode abrir a sua ficha aqui. Pode colocar o seu nome que você quiser, o personagem, depois. Pode escolher depois você agora, né? Mas, o mais importante é... Tem um lugar chamado Visão aí, não tem? Eyes aqui. Não, aqui é não. Cadê, cadê? Onde? A característica é isso ali. No primeiro, tá vendo? Core. Tem o Core. Primeira aba. Aí, tem um lugar chamado Vision aqui. Vision. Você pode colocar aí... Ah, achei. Você pode colocar aí Visão na Penumbra, que você enxerga na Penumbra. Você é um meio elfo. Você enxerga na Penumbra. Visão na Penumbra. Coloquei. Beleza. Você pode colocar aqui meio elfo. Os nomes à vontade. Você pode partir tranquila. Bem, com o meio elfo, você ganha mais dois em qualquer atributo que você quiser. Então, você escolhe um dos atributos aqui e coloca dois em NH, qual você quiser. Ah, tá. Mas você pode escolher um, né? Você pode escolher um e ganhar dois nele. Como você é um monge? Cara, monge usa tudo, cara. Você usa tudo, menos carisma. Você usa tudo, menos carisma. Já o que você acha mais inteligente, você pegar aí. Tá, ok. O monge usa Forças, a Destreza da Constituição, usa Wisdom. O monge usa tudo. Ah, coloquei mais dois, então, na Destreza. Beleza. O meio elfo também ganha mais dois contra magias de encantamento e menina de alçono. Então, a gente tem que colocar isso na sua ficha, certo? Certo. Então, você vem aqui na aba Defenses, a segunda aba aqui de cima, tá vendo? Certo. Clica lá. Clica aí. E aqui embaixo da ficha, lá debaixo dessa coisa, tem um lugar chamado Save Notes. Tá vendo? Ah, achei. Você pode colocar aí, mais dois versus magias e efeitos de encantamento e imunidade a sono. Tá querendo tocar a música? Parou, né? Parou. Parou a música. Deixa eu colocar outra música aqui. É o nosso sono, né? Imunidade a sono. Pode colocar o meu sono. Obrigado. Beleza. Então, já foi essa parte aqui. Beleza. Você também ganha mais dois em Percepção. Então, ó, você vem aqui em Skills, lá em cima, na aba lá de cima tem Skills, tá vendo? Ah, encontrei. Aí, deve ter Percepção aí. Uma das Skills, Perception, que tá em inglês. Ah, tá. Achou? Aí, lá na frente, tem uma coluna chamada Race. Pode colocar dois em Percepção. Ah, tá. Cadê? Race e mais dois em Percepção, né? Certo. Coloquei. Beleza. E a meio Elfo também ganha um talento adicional de foco em Perícia, basicamente. Então, você pode escolher qual vai ser esse foco em Perícia que você vai ganhar. Escolhe uma Perícia e você vai ganhar foco nela. Vai ser a sua Perícia que tem um bônus de mais três. Ah, tá. Aqui em Skills mesmo? Isso. Qualquer Perícia que você quiser. Tá, ok. Deixa eu ver aqui. Aí você coloca três. Pode ser na coluna Fit, que é a coluna depois de Race. Ah, tá. No Fit eu posso colocar quantos pontos? Três. Três. Uma Perícia só. Você tem foco na Perícia. Ah, tá. Coloquei três, então, no Acrobatics. Beleza. Então, ó, eu vou botar aqui no Core rapidinho. Certo. Eu vou abrir aqui, ó, essa parte de Class Info, tá vendo? Class Info... Espera aí, eu abri errado. Cadê? Opa. Abilities. A parte de Abilities. Ah, achei que eu tô vendo. Eu vou em Feats aqui e vou adicionar o seu foco em Perícia, que você acabou de pegar lá. Foco em Perícia, Acrobacias. Beleza, apareceu aí pra você? Aqui apareceu. Beleza, você escolheu esse foco aí. Então, a sua parte da céu tá pronta também. A gente vai continuar logo depois. Depois do barril vem o Giorgi. Oi? Esse tá aqui. Beleza, vamos fazer a sua ficha. Então, abre a sua ficha lá, né, que tá aqui no canto. Qual que é a sua raça? Elfo. Esse é elfo. Beleza, então, a gente vai aqui no elfo. Ó, o elfo ganha mais dois em destreza. Bem, você pode preencher, pode colocar Giorgi, pode colocar o seu nome, já colocou aqui, o feiticeiro já colocou também, etc. Essa parte já tá ok. Colocou a raça também em algum lugar. Tem raça aqui. Coloca eu aqui. Eu já coloquei até o feiticeiro ali, o meu nome. Beleza, beleza. Bem, aqui em Vision Details, essa parte aqui, ó. Logo no comecinho, você pode colocar a visão na penumbra, que o elfo enxerga na penumbra, né? Onde é que tá isso? Aqui, ó. Vision Details. É nessa parte, a parte onde você tá mesmo. Tem o nome do Giorgi escrito aqui. Aí, duas linhas depois, tem o Vision Details. Tá vendo? Vision. Beleza, coloquei ele. Beleza. Então, você enxerga na penumbra. Depois disso, o elfo também ganha mais dois em destreza, mais dois em inteligência, menos dois de Constituição. Então, você pode vir aqui em Enhancement e colocar aqui na parte de atributos. Dois em destreza, dois em inteligência, menos dois em Constituição. O microfone continua ruim ou tá dando pra ouvir agora? Agora tá bom. Agora tá bom. Melhorou. Barril, o Antrax falou pra você fazer um personagem feminino. Oi? O Antrax falou pra você fazer um personagem feminino. No chat. Dessa vez, eu vou fazer masculino, dessa vez. Beleza. Mas, Valder, obrigado pela sugestão. Bem, a elfo ganha aquelas coisas de proteção contra o encantamento e não deu sumo, né? Então, a gente vai colocar isso agora. Você pode vir aqui em Defenses. Lá em cima tem as abas da ficha. Tem a aba Defenses. Você clica lá. Aí, lá embaixo, lá embaixo da ficha, tem a parte chamada Save Notes. Tá vendo? Lá no finalzão. Você pode colocar mais dois versos encantamento e imunidade a sono. Igual o meio elfo, a mesma habilidade. Beleza. Bem, fora isso, elfo tem... Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Elfo tem dois em Percepção e dois em Artes Mágicas. Então, você pode vir aqui em Skill, que é aqui em cima nas abinhas, tem a quarta aba Skill. Você pode procurar Perception aí e colocar dois na coluna Race. E também, você pode procurar Spellcraft, né? Que é o Artes Mágicas e colocar dois também. Deixa eu saber qual que é a Race. É a primeira... É a depois do mod. Depois do segundo cinza. Tem o segundo cinza aí. Mais dois em Percepção. Dois em Percepção e dois em... Dois em Spellcraft, né? Que é Detectar Magia. Beleza. E você tem mais dois pra passar a Spell Resistance, né? Que é a habilidade Elvin Magic lá. Você pode vir aqui pra mim em Spells, que é uma das colunas, é uma das abas. É a uma, duas, três, quatro, quinta, sexta aba aí. Achou? Achei. Beleza. Eu tô olhando a ficha errada, peraí. Tô na ficha do barril. Não mexi a ficha. Porque quando mexe, mexe ao mesmo tempo, sabe? A gente tá vendo o que tá acontecendo. Ah, entendo. Deve ter um local aqui em cima. Deixa eu ver onde que tá isso. Beleza. Faz o seguinte, então. Pra ficar mais fácil. Vem aqui. Nessa parte de Spells. Tem a primeira linha aí com coisas escritas. Tem Caster Level, Caster Level, que é um Row e tal. No finalzinho, tem um lugar chamado Noctis. Essa é a primeira linha aí do Spell, tá vendo? Aham. Coloca mais dois Spell Resistance. Mas eu acho que tem um lugar pra colocar especificamente. Então, tô achando agora. Beleza. Coloquei lá. Beleza. Então, o seu Elfo tá ok. É a parte de colocar a raça dele. E vamos ao Leandro, finalmente. Bem, pode abrir sua ficha, Leandro. Ou você é o Wether, é isso? Euter. Euter. Qual é a sua raça mesmo? É Meil Orc. Meil Orc. Beleza. Então, você pode colocar aqui, tá certo? Já você colocou o seu nome do personagem, o seu nome. Meil Orc, masculino, etc. Tá ok já. Bem, Elfo tem visão... Meil Orc tem visão no escuro. Você pode vir aqui e colocar... Você já colocou visão no escuro e tal, tá certo? Você ganha mais dois de qualquer habilidade. Você vem aqui em uma das habilidades, ou força, destreza, construção, etc. E coloca mais dois em enhancement. É só escolher qual você quer pegar o bônus. Ah, tá. Ah, vou... Ficou na destreza, né? Beleza. Então, se for Meil Orc, muito destro. Beleza. Bem, fora isso, você ganha Sangue Orc. Você ganha... Que é, basicamente, você conta como Orc e conta como... Eu já ganhei um dado aqui, sem querer. Você conta como Orc e como humano, para qualquer efeito que tenha a ver com isso. Você ganha Felicidade Orc, que é a esquema de você... Quando você chegar a menos de zero pontos de vida, você pode agir mais uma vez antes de desmaiar mesmo, sabe? Você tem uma última ação antes de desmaiar, seu último fôlego. Isso não tem onde anotar. É, com menos de zero você esmaia. Com zero você fica incapacitado, você consegue andar ainda, mas não atacar. E passou de zero, todo mundo cai. Você, quando chega a menos de zero, você pode agir uma vez antes de cair. Você toma uma poção, dá um último golpe, aí você cai também. Você desmaia. Bem, tem mais dois em Intimidação, né? Então você pode vir aqui em Skills, na quarta aba lá em cima. Procurar Intimidate, que tá em inglês, e colocar dois na coluna Race. Intimidate? Isso. Ah, tá. Achou? Achei a coluna... Essa é a coluna 2 aqui? Isso, a coluna... Chama Race, acho que é a... Uma, duas, três, quatro, quinta coluna. Acho que colocou aí, tá certo aí. Beleza. Então, a parte raciocínica de vocês está ok. Só uma observação, desculpa. Diga. Eu achei o Spell Resistance, que vocês estavam procurando. Ele tá na parte de Defenses, lá em Baixão, tem Special Defenses, e é a coluna chamada de SR. Mas é se você tiver esse Spell Resistance, não é isso aí. Ah, é só se você já tiver, então tá. Ele tem bônus pra passada dos outros, na verdade, sabe? É o contrário. Ah, mas eu acho que o Peppa achou. É o Peppa... Ah não, isso é o Defenses, então não, não. Isso é pra vocês tiverem, se você tiver Spell Resistance, você tem que passar, que é outra coisa. É outra coisa. Bem, beleza. Então, a parte de raças está pronta. Então, nós temos, no final das contas, um meio orc, um meio elfo, um elfo e um humano. É isso, né? Bacana. Então, nós temos dois humanos, meio orc e um elfo e meio. Bem, a próxima etapa é, basicamente, pegar os atributos de vocês. Vocês ganharam os bônus raciais de vocês, mas vocês têm que escolher o resto dos atributos de vocês. Existem várias e várias maneiras de se determinar quais serão os atributos de vocês. Pode rolar os dados, pode ter um vetorzinho pronto, você só coloca lá e acabou. Mas o mais padrão de Peppa Finder é comprar pontos. Então, o mestre fala, olha, vocês têm tantos pontos pra colocar nos atributos, e vocês vão lá e compram. Bem, os atributos, né? Eu já vou falar pra quem não conhece, de Anjo e Dragons, são esses aqui. Força ou Strength, que é o seu poder físico, seu poder muscular mesmo, sabe? O quão forte são os seus golpes, o que você causa, como você é em nadar, em escalar, esse tipo de coisa, sabe? O quão forte realmente você é, força física mesmo. Aí tem a Destreza, que é basicamente o quão rápido você é, com... Com boas certas reflexos, como você é em executar coisas com as mãos, sabe? Sua consideração, gente, o que você tá vendo, o que você tá fazendo com as mãos. E basicamente determina o quão difícil é os outros te acertarem, te atingirem. Então é uma perícia pra ver o quanto você tem de defesa, basicamente. Depois tem a Constituição, ou Constitution em inglês, né? Que é basicamente a sua saúde mesmo, né? Quão saudável você é, quão resistente você é. E determina, entre outras coisas, os seus pontos de vida. Então ela é importante pra ver o quanto você consegue aguentar de porrada antes de morrer. A inteligência, os poderes de cálculo mental, a capacidade de apelho das coisas novas, raciocinar, esse tipo de coisa. Ela determina quantos pontos de perícia você tem, quantas línguas você fala, e o que você sabe sobre tudo, basicamente. Ela é bastante importante pra saber coisas sobre o mundo. Wisdom, ou sabedoria, é a sua força de vontade, o seu bom senso, a sua perceptividade, a sua intuição. Então lá, várias coisas são diferentes. Bem, e por fim, temos o carisma. O carisma é o seu magnetismo pessoal, a sua força de personalidade, quão bom você é influenciar as outras pessoas, basicamente. Então, ele determina o quão bom você é em convencer as outras pessoas, e o quão bom você é em intimidar, em enganar as pessoas, esse tipo de atividade, basicamente. Então ele tem essa funcionalidade. Bem, vocês têm 20 pontos pra gastar nos atributos de vocês. Aqui, tá quanto custa cada ponto. Por exemplo, colocar 7 em valor, você vai, digamos assim, ganhar 4 pontos. Colocar 4 pontos a menos, basicamente. Colocar 8, valor 8, ganha 2. Colocar valor 9, ganha 1. E começar colocando 11, vai perdendo 1 ponto, e por aí vai. Você tem 20 pontos pra gastar nos atributos. Existe um site que ajuda a isso. Peraí. Eu vou passar pra vocês, ajuda a fazer isso. Não tem o que fazer na mão, é bem mais fácil. Ó, o site é esse aqui. Eu mandei aqui o link pra vocês no... No Roll20, tá vendo? Esse é o segundo que eu mandei aqui. Vou mandar algumas vezes assim, eu me expando ele aqui. Vocês escolhem a... High Fantasy, que é 20 pontos, né? Que é o que a gente tá jogando. Basicamente, podem colocar ali, como vocês estão gastando os pontos. Ele vai dizer quanto tá sobrando, quanto não tá sobrando. Enquanto isso, enquanto vocês estão fazendo isso, eu vou fazer um humano guerreiro aqui na Finder. Pra vocês terem uma ideia de como que funciona na versão não automática de Finder. Então, ó. Bem, eu vou ser... O nome do personagem vai ser... Exemplo. Exemplo 1. Pra ter um nome mais legalzinho. O nome dele é exemplo 1. O jogador serei eu. Bem, ele vai ser um guerreiro nível 1. E a raça dele vai ser humano. Certo? Aí tem coisas como tamanho, sexo, idade, altura, etc. Eu vou colocar... Eu não vou preencher por enquanto. Vou deixar assim. Como eu sou um humano, eu ganho mais dois em um atributo qualquer. Eu vou escolher força. Beleza? Eu vou colocar dois em força aqui. E vou escolher os atributos lá na ficha. Fael, você tem o setzinho bonitinho aí? Tem. Monta um humano guerreiro pra mim aí, de atributos. 20 pontos. 20 pontos. Você quer ser carismático, inteligente, sábio? Você que sabe. Você que sabe. É o chat do Rol20. Você não achou aqui? O chat do Rol20? O chat do lado direito. Isso. Tem vários links, não tem? Clica no último link. Ah, tá. O calculator. Isso. Caio. Oi. Então, aqui na ficha do personagem, no Rol20, a gente modifica essa coluna chamada base? Isso. É essa mesmo. Ah, beleza. Obrigado. Seu humano, já com o seu bônus de racial aí, ele foi pra 18 de força, 14 de destreza, 15 de constituição, 10 de inteligência, 12 de sabedoria e 7 de carisma. Repete, peraí. Fala devagar, eu tô te escrevendo. Vamos lá. 18 de força. 15 de constituição. Beleza. 14 de destreza. Beleza. 15 de constituição. Beleza. 10 de inteligência. 12 de wisdom, sabedoria. 12 de sabedoria e 7 de carisma. 7 de carisma. Ele é rabugênese. Ele é um dumpstart. Beleza. Então, vocês podem olhar aqui a ficha do P-Finder no Rol20. Esse fiel tá aqui. Tô aqui. Eu coloquei os atributos aqui. Então, esse, por enquanto, é meu guerreiro. Como tal de vocês aí. Terminaram de fazer essa parte? Já troquei tudo aqui da base. Eu ainda não. Eu tô enrolando aqui pra gente. Eu tô sofrendo, na verdade, com a calculadora. Eu tô... Dei o refresh na página que ela tava com bug. Ela tava me deixando colocar mais do que 20 pontos e não tava descontando. Só uma dúvida. Feiticeiro no P-Finder usa inteligência ou sabedoria? Usa sabedoria. Usa carisma. Carisma, na verdade. Isso. Carisma. Nossa. É, carisma. É verdade. Feiticeiro usa carisma. Pra usar magia. Bom, eu preciso de tudo, praticamente. Porque eu uso muita coisa. Pronto. 20 pontos gastos lá. Beleza. Vou ver a sua ficha aqui. Como ela ficou. Então... O Bárbaro Snurf. Ficou com 16 de força. 12 de destreza. 18 de constituição. 12 de inteligência. 10 de sabedoria. 10 de carisma. Beleza. Aí, o monge. Barril. Não tem nome nenhum. Ficou com 14 de força. O nome é a parte mais difícil do personagem, tá? Com certeza. Com certeza. É verdade. Ficou com 14 de força. 16 de destreza. 13 de constituição. 12 de inteligência. 12 de wisdom. 12 de carisma. Ficou bem equilibrado. O feiticeiro do Geordi, cujo nome é... Você colocou o contrário, Geordi. Você colocou o nome do personagem no seu nome. E o seu nome no nome do personagem. Inverti aqui. Pra você. O Graven. É isso, né? Tem. Ele ficou... Você terminou? Ah, tá. Não é Graven. É Graven. Pode ir colocando seus aqui, então. Que você não colocou ainda. Eu vou... Eu vou ver o do... O Éter. O Éter, ele é o que mesmo? É um ladrão, né? Um ladrão Maywork. 12 de força. 17 de destreza. 12 de constituição. 10 de inteligência. 10 de wisdom. E 10 de carisma. 16. 16, isso. Nossa, eu vi 10. É Maywork e gente fina. Oi. Caio. Oi. Caio. Oi. Tá cheio vindo? O... O base. O Elter. O quem é? O Leandro. Ele mudou o enhancement em vez de mudar a base, tá? Ah, você tem que mudar a base. É na base que você coloca. O enhancement você coloca só o da raça. É, na base você coloca o valor total. Beleza. Você terminou aí, Graven? Terminei. Beleza. Então vamos só ver como ficou. 16 de carisma. 14 de wisdom. 14 de inteligência. 10 de constituição. 10 de força. 10 de destreza. Beleza. Então, essa parte de atributos tá tudo ok, certo? Tudo bem. Se vocês estivessem jogando no papel, vocês teriam agora que calcular qual é o modificador de vocês do atributo, né? Então, esse valor que vocês colocaram é só o valor base. É um valor que vocês não vão usar pra muita coisa. Vocês vão usar o mesmo modificador. Então, aqui na sua tabelinha do lado, tem os modificadores. Então, se você tiver 10 em um atributo, o modificador é zero. Se você tiver 12 ou 13, é mais um. 14, 15, mais dois, né? Então, quando você fazer um row relacionado, por exemplo, a força, você vai rolar um dado e somar um modificador daquele atributo. Como vocês estão no row 20, é automático. Você tem que se preocupar com isso. Então, isso é mais tranquilo. Mas, como eu estou fazendo uma ficha de papel aqui que não tem essas facilidades, eu vou ter que calcular os meus modificadores. Bem, 18 é mais 4. Então, eu tenho mais 4 no número de força aqui. Destreza, 14, é mais 2. Então, eu tenho mais 2 aqui. Constituição, 15, é mais 2 também. Inteligência, 10, é 0. Então, é mais 0 aqui. Sabedoria, 12, é mais 1. E Carisma, 7, quanto é o Rafael? Servo de cabeça? Menos 2. Menos 2. Então, aqui são os atributos do meu guerreiro, basicamente. Esses são os modificadores dele. Beleza. Feito isso, essa parte aí de selecionar as habilidades, vamos agora em si para as classes mesmo. As classes básicas aqui de Pathfinder do Core são Então, esse primeiro cara aqui é um mago. Esse cara aqui está aqui em cima é um mago, wizard, em inglês. Essa mulher aqui do lado é a Bárbara. Essa outra mulher aqui, meio muçulmana, é a Clériga. Esse homem negro aqui é um monge. Essa mulher aqui, se não me engano, é uma elfa. Ou elfa, não lembro agora. Não lembro agora qual é a raça dela. É uma feiticeira. Esse cara aqui é um guerreiro. Essa elfa aqui é uma ladina. Essa mulher aqui é uma paladina. Aí fora isso, tem o Ranger, que é o patrulheiro em português, que é esse anão aqui. O Bardo, que é esse Halfling aqui. Eles colocaram a druida aqui nessa foto. Ela está aqui embaixo, olha. Ah, sim. A druida e o animal companion dela. Esses são os personagens icônicos de Pathfinder. Isso aí é um bullying. É um bullying da classe. Oi? Isso aí é bullying com as druidas. Bem, então, ó. Aqui tem um resuminho bem rápido de que cada classe ganha, sabe? Opa. Basicamente. Vamos para quem tem raças aqui. Bem, temos um bárbaro aqui no jogo, né? O bárbaro, a função dele na parte é guerreiro, teoricamente. Então, naquela padrinho com as funções, você é um guerreiro, né? A sua tendência é qualquer uma não hordeira. Você não pode ser hordeiro porque você é um bárbaro. Não pode ser hordeiro. O seu dado de vida é D12. Caramba. Você ganha 4 pontos de perícia mais modificadorista por nível. O seu bônus de bala de ataque é igual ao seu nível. E você tem um bônus de resistência fortitude. Se você tiver o livro do Pathfinder em português, aí você pode pegar, não sei se você tem. Do contrário, você pode pegar aqui. O SRD. Que é um site que tem todas as segas de Pathfinder. Não, eu estou com ele, sim. Estou com o livro? Estou, isso. Com o livro. Você pode abrir o bárbaro aí. Eu mandei aqui o SRD, caso alguém não tenha. Abre aí, Fael, fazendo favor. Está aqui. Qual a dor, cara. Bem, a primeira coisa. O seu dado de 20, o seu dado de vida, é um D12. Então, você pode ir lá na sua ficha do Pathfinder. Aqui na... No Snorff. Certo. Você vai aqui. Você colocou o Barbarian aqui na classe, está vendo? Estou. O primeiro dado de vida em Pathfinder é você não rola. O dado de vida, por exemplo, vamos por isso do de nível. Então, eu vou no nível de bárbaro. Então, eu vou rolar um D12 e ver quanto de vida eu vou ter. Você rola o dado e ver quanto de vida você tem. Em caso de que eu rolei três. Mas o primeiro dado de vida do jogo é inteiro. É completo. Você não precisa rola-lo. Então, você ganhou 12 de vida. Então, aqui na ficha, o primeiro campo aqui do Barbarian, na sua raça, você pode colocar 12 em HP. Está vendo? Eu estou vendo o Class. Aí, lá embaixo... Aqui, em Class mesmo. Está vendo? Class Information. Está vendo? Aí, tem uma coluna que você escreveu Barbarian. Ou eu escrevi Barbarian em algum lugar. Escrevi Barbarian aqui. Você escreveu Barbarian. Aí, tomado, tem level. Level e verbo. A primeira coluna aqui, HP, está vendo? Eu te juro que eu não estou vendo essa coluna. Você está em Class Information, tá? Na sua ficha. Class Information. Ah, é dentro da Core. Ah, está vendo aqui? Acho que eu abri para você uma coisa. Está vendo aqui? Tractar Details. Oh, Class Information. Achou Class Information? Lá no Core, tem Ability Score. Aí, depois, tem Class Information. Está vendo? Ah. Ah, achei. Desculpa, achei. É que eu não tinha escrito Barbarian aqui. Eu tinha escrito lá em cima. Ah, tá. Eu boto 12, que é o meu D12. Isso, isso. Legal. Pode colocar 12 aí. Aí, você teria que constatar a sua ficha e ver qual que é o seu bônus bala de ataque no nível 1. Seu BBA. Ou aqui em inglês, BAB. Você vai ver lá na ficha que é 1, basicamente. Então, você pode colocar 1 aqui em BAB. Ok. Beleza? Aí, Skills por nível. Você vai ver lá na sua ficha de Barbarian que é 4 por nível. Você pode colocar 4 aí em Skills por level. Beleza? Beleza. E você vai ver os seus saves lá na sua tabela também. Você vai ver que é Fortitude 2, Reflexo 0 e Will 0. Então, você basicamente tem 2 de Fortitude. Reflexo 0 e Will 0. Isso. E level, você pode colocar 1, né? Porque isso é o nível 1. Beleza? Beleza? Essa parte está ok. Aí, se você for lá na tabela do Bárbaro, você vai ver que lá na primeira coluna, ele tem duas coisinhas. Uma delas é o Fast Movement, ou movimento rápido, não sei como é que é em português. E o outro é a raiva, o Rage do Bárbaro, certo? Certo. Bem, então, você faz o seguinte. Vem até aqui embaixo, onde tem Class Features, está vendo? Embaixo dessa parte aí, no final do Office, tem um lugar chamado Class Features. Achou? Features, achei. Aí tem um botão aí. Add New Class Ability. Está vendo? Dá, clica nele e vai abrir uma caixinha para você. Aí você escreve nessa caixinha o Fast Movement, ou rápido, em português. Não sei como está. Muito rápido, hein, português. Rápido. E aí você adiciona mais uma habilidade e coloca a outra que está lá, que é o Rage. As outras das caixas eu não preencho. Uses, Class... Você pode preencher. Você pode preencher se quiser. Mas não precisa, sabe? A gente pode colocar o que é cada coisa aí e tal. Espera só um segundinho. Vou colocar agora... Já estou preenchendo a outra aqui. Então, deixa eu colocar aqui como Fúria, em português. É isso, né? Isso. Bem, o movimento rápido, basicamente, o que está escrito aí, é que você anda mais do que uma pessoa normal. A pessoa normal, do seu tamanho, anda 30, que é um meio orc. Você anda mais 10, você anda 40 no total. 40 peças, né? Tipo, a medida do movimento em inglês, então a gente precisa de revisão em inglês. Então, aqui em cima das Classes Features, você vai ver que tem um lugar chamado Speeds. Tá vendo? Logo em cima. Olha aqui em cima, tem um lugar chamado Meet, Active e Speeds. Fechei. Então, você colocaria 30 em base. Mas como você é um bárbaro, que anda mais que o normal, você pode colocar 40. Certo. E Fúria é uma habilidade que você pode usar um número de vezes por dia, específico, né? Que é igual ao seu modificador de Constituição, mais 4. É isso, né? Então, o modificador de Constituição é 4. Mais 4, 8. Certo. Então, você pode vir aqui onde você colocou Fúria, tá vendo? E aqui no final, tem um lugar chamado Max Calculate, no final daquela linha de Fúria. Certo. Você pode colocar 8 aí. Tem aqui, é o 4 mais 4. Aí, a uses, aí você pode colocar 8 também, né? Pra deixar maximizado. E quando for usando, você pode, basicamente, ir gastando aí. O Fúria em Pea Finder é diferente do Fúria em 3,5, caso você conheça. Aqui são turnos. Então, você gasta uma ação pra entrar em Fúria. E consome um uso dela. No próximo turno, você pode continuar em Fúria, gastando mais um uso, ou não, sair. Basicamente. Ah, entendi. Tá bom. É por turno. Então, durante 8 turnos por dia, você pode entrar em Fúria. Vou fazer uma coisa legal agora pra você aqui. Eu vou fazer aqui, sem meio complicado de fazer. Demora muito. Ó, eu vou explicar o que eu tô fazendo. Eu vou vir aqui, agora, aqui em cima na ficha, em 7 buffs. Tá vendo aqui em cima? Sim. Ó, eu abri ele aqui. E vou adicionar um novo buff. Vai chamar Fúria, esse buff. E esse buff, ele vai fazer o quê? Fazer o que a Fúria faz. Ele vai aumentar a sua força em 4. Aumentar a sua constituição em 4. Reduzir a sua classe de armadura em 2. E dar mais 2 de bônus em vontade. Que é exatamente o que a Fúria faz, se você olhar aí na descrição dela. Então, o Bárbaro é uma classe, porque ele consegue entrar em Fúria. E quando ele faz isso, ele fica mais forte. Ele fica mais poderoso, sabe? Por isso, algum tempo. Ele causa mais dano, tem mais vida, é mais resistente. Só que ele meio que se entrega tanto à Fúria, que não se pica muito com a defesa dele. Então, ele perde de armadura. Então, ó. Tá vendo que tem um botãozinho aqui, no B de Criar, chamado Enable. Se eu ativar a Fúria, você pode ver aqui na sua ficha, que eu montei os seus atributos automaticamente. Alto nível. Então, você pode simplesmente vir aqui, desativar aqui, volta normal e por aí vai. Então, eu vou... Começou um combate, eu quero entrar em Fúria. Você entra aqui na sua ficha, vem aqui nesse buff, ativa. Beleza? Beleza, ótimo. Então, por enquanto, o seu Bárbaro está ok. Beleza. Depois da lista, é o Barril. Opa, tá aqui. Vamos lá. Bem, o seu personagem é um monge, né? Isso. Então, não sei se tem livro em português aí, mas se não tiver, vou te mandar aqui o SRD em inglês. Ah, pessoal, se alguém estiver assistindo alguma coisa no chat, tiver alguma dúvida, pode perguntar, que é a vontade. Aqui é pra explicar as coisas, então mandem perguntas. Eu tenho uma olhada ali nas skills de novo aqui no livro. Eu fiz umas mudanças, você pode dar uma olhada ali? Aonde, exatamente? Peraí. Eu mudei as bases ali, força, destreza. Você viu no livro que estava diferente, é isso? Isso. Porque eu me confundi de outro sistema, a servidoria. O livro está... Peraí. O que você fez exatamente? Eu coloquei tudo em carisma e mudei um pouco os modificadores. Se quiser ver ali na minha ficha. Ah, você mexeu os atributos. Beleza. Isso. Beleza, eu quando chegar na sua vez, seu próximo, eu vou terminar aqui o barril. Tranquilo mesmo. Beleza, bem, barril, eu te mandei o link aí do Monk, né? Se você estava com ele já. Abri ele. Então, você pode vir aqui no core, basicamente, na parte inicial da ficha. Aqui, Monk. Você já colocou já, aparentemente. O Monk, o dado de vida dele deu 8. Então, você coloca o primeiro dado full, então você coloca 8 aqui em HP, tá certo? Ele começa com BAB 0 no nível 1, então você mantém 0 aí, tá certo? Skill por nível, você ganha 4 com o Monk. Você pode colocar 4 aqui. Não, pera. Não, veja aí. Tá olhando um bárbaro. Bárbaro. É, 4. Aqui. Coloquei 4. Beleza. Aí, os seus saves, você ganha mais 2 em Reflexos, mais 2 em Fortitude, mais 2 em Will, que é na primeira linha. Então, você pode colocar aqui, ó, 2 em Fortitude, 2 em Reflexos, 2 em Will. Onde? Desculpa. Ah, nessa primeira linha mesmo, onde você tá, tá vendo? Tem, você colocou 4 em Skills, aí tem Forte, Half, Will. É 2, 2 e 2. Ah, tá. É 2, 2 e 2? Isso. Na primeira linha mesmo. Na primeira linha. Forte, Half, Will. Ah, tá. Coloquei 2, 2 e 2. E o nível é 1, né? Pode colocar 1 aí. Ah, beleza. Bem, fora isso, você ganha algumas coisas, se você olhar na ficha do Bardo. Você ganha um bônus feat, entre esses que você pode escolher aqui, tá vendo? Ou Catch of Guard, Combat Reflexes, Deflect Arrows, Dodge, Improved Grapple, Scope on Style e Throw and Think. São, basicamente, habilidades que você vai conseguir fazer de diferente. Você pode escolher uma dessas pra você ganhar, basicamente. Ah, uma questão rápida de cada um deles. O Catch of Guard, se eu não me engano, é o cara que consegue lutar com qualquer coisa, eu acho. Qualquer arma que ele encontrar na mão, sabe? Você pode pegar, sei lá, tipo o Jack Chan, encontra um barril e começa a bater com o barril, não. Encontra, sei lá, uma vassoura e começa a lutar com ela, sabe? Você consegue não... você pega de surpresa. O Combat Reflexes, ou Reflexes de Combate, permite que você dê mais ataques de oportunidade. Consiga... as pessoas estão andando perto de você, você consegue bater nelas mais vezes por turno. Consegue aproveitar melhor as oportunidades do jogo. O Deflect Arrows é, se alguém encher uma flecha, você para a flecha com a sua mão, basicamente. O Dodge aumenta um pouco a sua defesa. O Improved Grapple, permite que você agarre as pessoas, né, melhor. O Scorpion Style... Deixa eu ver o que ele faz, isso eu não sei. Permite que você ataque as pessoas de uma maneira que deixa elas... diminua a velocidade delas, sabe? Dá um golpe no pé da pessoa, a pessoa fica mais devagar. E o Throw Anything, que é, basicamente, conseguir arremessar qualquer coisa. A sua... O seu template lá que você escolheu, que é o Master of Man Styles, né, ou, desculpa, o número especialista, ele tem sugestões pra você, basicamente. O que ele sugere que você pegue pra fazer aquele personagem? Deixa eu ver aqui... Aham. Ó, ele sugere você pegar Deflect Arrows, Improved Grapple, ou Scorpion Style. É um dos que ele sugere pegar. Ah, tá. Vou pegar, então, o Scorpion Style. Beleza. Então, ó, você vem aqui na sua ficha Fits, tem aqui o Last Feature, está vendo? Que é aqui embaixo do negócio, está Fits. Você clica em Add New Fit. É na aba Fits, então, né? Isso. Você clica em Add New Fit. Uhum. Aí, Scorpion Style é esse aqui, né? Cadê, cadê, cadê? Tem o link aqui. Aí, você pode escrever Scorpion Style no nome, né? E pode colocar o texto aí do Scorpion Style, o link que eu te mandei aí na descrição. E, ó, como funciona isso? Você pode fazer uma única ação por turno, quando você quiser, né? Você escolhe. Uma única ação por turno usando um ataque desarmado, sem armas, né? E se você acertar com esse ataque, você dá o dano normal que você daria. E a velocidade do inimigo cai cinco pés por turno, por último negócio de sua sabedoria, basicamente, que foi fail. Ah, mano, eu só ia falar uma coisa, tipo, eu não sei se a intenção ensinar como usar o Rovinte também e tal, mas, tipo, por exemplo, isso talvez seja uma coisa que ele consiga puxar da biblioteca deles, né? É verdade, é verdade. Vou mostrar uma coisa pra você, então, Barril. Oi? Aqui no Rovinte, se você vir em Compendium, tá vendo? Aqui em cima tem as abinhas do Rovinte, Chat, Art Library, Journal. Tem uma chamada Compendium, o símbolo é uma bolinha com o izinho. Tá vendo? Ah, achei. Aí tem uma barrinha de busca aí. Escreve Scorpion Style aí. Scorpion Style. Não vai dar o seu. Ah, talvez não tenha o Fit. Talvez não tenha. Então, esquece, não tem. Quando tiver de novo a gente fala. Pra magia é muito bom, pra magia é muito bom. Ah, gente, tranquilo. Mas beleza. Então, como que funciona isso? Você fala pra mim, ó, Caio, eu quero tentar dar o golpe de busca com o Style. Aí você dá um golpe no cara, causa o dano normal no cara, né? E você diminui o lançamento em cinco peças. Basicamente. O número de turnos é igual ao cima de produtos do wisdom. Então, você chuta o cara forte, e ele fica mais devagar. Basicamente. Beleza. Bem. Bem, continuando lá. O Monk é complicado, magia um monte de coisa. Bem, você pegou o seu bonus hit. Aí agora você ganha em Flour of Blows. Flour of Blows, ou Rajada de Golpes em português, a habilidade do Monk, básica, ao invés de ele dar um golpe só, ele dá vários golpes. E isso ele é melhor que as outras pessoas. Ele dá vários golpes sequenciais, sabe? Ele é mais forte que as outras pessoas por conta disso. Aí depois a gente vê essa parte e a gente vai fazer os seus ataques. Mas você pode copiar, aí se você quiser, colocar na sua Class Feature, o Flour of Blows. Se você olhar aqui na sua ficha, né? Você vai ter a Class Features, aí tem um lugar chamado pra você selecionar o Flour of Blows. Você pode colocar lá se você quiser. A Colocar é de Neoclis Class Ability. Isso, isso. Aí você pode colocar o Flour of Blows, e você pode colocar o Flour of Blows. Certo. Aí, depois, outra coisa que você ganha é Unarmed Strike. Unarmed Strike é basicamente um feat normal, né? Que você ganha, como um monge, você ganha um feat gratuitamente. Então, ó, vai lá na parte de feats, lá na sua ficha, adiciona um novo feat, adnil feat, aí, tenta usar o bagulho do Rho 20 agora, ver se agora funciona. Vai lá naquela compendium, procura um bagulho chamado Improved Unarmed Strike, que é o nome do feat que você ganha. Ah, tá. Acho que isso só não tem. Os feats parece que não estão atualmente. Ah, achei. Tem um Improved Unarmed Strike. Beleza. Agora, você clica sobre ele e vai arrastando em cima da caixinha que você abriu lá. Tem que abrir uma caixinha nova. New feat. Você cria um feat novo aí e aí você joga, arrasta até ele, basicamente. Ah, consegui. Beleza. O que é esse dano que você ganhou, Unarmed Strike? É que se você atacar uma pessoa sem armas nas mãos, a pessoa pode revidar com você com uma arma na hora e, tipo, causa muito dano. Porque você não está enfrentando com as mãos cruas, com as mãos limpas, um cara armado. Como você é um monge, você consegue fazer isso de boa. Você consegue socar a pessoa sem perigo de ela te devolver um golpe de espada na cara. Você tem essa habilidade. Você é bem melhor que isso. Beleza. E, por fim, você ganha outro feat. O monge ganha um monte de coisa. Que é o Stunning Fist, basicamente. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode criar um novo feat aí e arrastar da aba lá. Stunning Fist. Muito bem que não tem Stunning Fist. Eu acho que não tem, hein? Não tem. Não tem. Então eu vou te mandar aqui o link. Então você queria um novo feat aí e coloca o Stunning Fist. Então, o que é o Stunning Fist? É aquele soco que vai derrubar o cara em um golpe só, sabe? Vai deixar o cara inconsciente. Então você fala pra mim, olha, eu vou fazer um Stunning Fist. Então você dá um soco no cara, o cara tem que fazer um save igual a sua... Um bônus aqui que é igual a 10, mas metade do seu livro mais um bônus de sabedoria. Atualmente 11. Se ele não passar no teste, ele cai e fica estunado. Fica, tipo, estanco, o golpe tão forte que ele é. Basicamente. Beleza. Você pode usar isso uma vez por dia, se eu não me engano, nesse nível. Você pode colocar aqui, ó, na frente do Stunning Fist. Tô vendo que tem o Max aí? Você pode colocar um aqui atrás do Calculator. Tem uma vez por dia, né? Você pode usar só. Ele... Tá como o campo... Atrás ele tem o Calc, não tem? Coloca um aí, basicamente. Achou? Então, ele tá... Ah, tá. Tá aqui. Entendeu? Você pode fazer uma conta, se você quiser. Tipo, 2 mais 2, 3 mais 3. Ah, ok. Aí, você pode usar uma vez por dia, né? Você pode colocar um aqui e usar. Então, quando você usar isso, o cara tem que fazer um teste. E se ele não passar no teste, ele fica estunado por um tempo aí. É bem forte essa habilidade. E agora, acho que o Monk nessa parte tá pronto. Passamos, então, pro Giorgi. Beleza. Beleza. O seu personagem, Graven, né? Isso. Ele é um... Eu nunca lembro. Feiticeiro. O Feiticeiro. Bem, o Felipe Peppa já falou que tá certo o seu atributo. Ele conferiu aqui pra você, pra mim. Então, tá ok, né? Ele viu aqui que já. No final, você ficou com 7 de força, 2 de destreza, 2 de constituição, 2 de inteligência, 10 de wisdom e 18 de carisma. Então, ele ficou... Eu até mudei por causa da inteligência que eu tenho o bônus. Eu coloquei 14 de constituição em vez de 10, 12 de inteligência. Entendi, entendi. Então, você ficou... Ficou bastante legal, vendendo em geral, os seus atributos. Bem. Cadê? 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 Sorcerer. Você tem o nível em português aí, por um acaso? Tenho. Beleza. Então, você pode abrir o Sorcerer aí, né? Você vai ver... Eu tô abrindo aqui o Sorcerer do Pathfinder. Eu tô com uma dica aqui na... Mas aí, de caso alguém não tenha. O Feiticeiro do Sorcerer. Bem, você pode ver na primeira linha dele que... Nossa, tá devagar aqui. Que ele ganha 2 pontos de pressa por nível, basicamente. O BBA dele é 0, nível 1. E ele é bom em Will. Então, você pode vir aqui nessa primeira... Essa coluna aqui, no Feiticeiro. Essa coluna aqui, tá vendo? Em Class Information. Tá vendo? Bem, o HP dele é o D6, o Feiticeiro é... O dado de ele é D6, então você pode colocar 6 em HP. Pode colocar 6 aí. O BAB, o bônus de ataque é 0, pode manter 0. Perícias... Skills por nível é 2. Pode colocar 2. Aí, Fortitude, Reflexos e Will. Ele tem mais 2 em Will. Em Vontade. E o nível é 1. Pode colocar 1. O Fortitude é o FC Skill? Não, é Fortitude, Reflexos e Will. O FC Skill tem que não olha por enquanto. É isso aí. E o Level é 1. Pode colocar 1. Tá, eu coloquei ele. Bem, o Feiticeiro aqui de Pathfinder, ele tem um esquema que a gente chama de Bloodline. É basicamente... O Feiticeiro, teoricamente, é uma pessoa, né? Que ele tem sangue mágico no corpo dele. Ele é descendente de alguma criatura poderosa. Um gênio, um anjo, um dragão, alguma coisa assim. O Arquétipo que você pegou, que é o Angel Blood, né? O descido dos anjos, ele, teoricamente, é a... É a... Fala? A Linhagem Celestial, né? Porque é o que foi feito no template. Então, você vai pegar, basicamente, a... A Bloodline Celestial. Não sei como que tá em português. Deve ser... Herança Celestial. Não sei como que tá a Bloodline em português. É, você me falou ali, Nascida dos Anjos. Isso. Como que tá em português a... A Bloodline? Sabe me dizer? Tem a várias Bloodlines, do Feiticeiro aí, não tem? É, Linhagem. Linhagem. Então, a Linhagem Celestial. É a Linhagem do seu personagem. Que você vai pegar aqui. Bem, o Feiticeiro, de nível 1, ele tem, basicamente, um Bloodline Power, que é o poder da sua Linhagem, se você vai na sua Linhagem, né? Você vai ver que o seu Bloodline Power... Essa Linhagem, eu coloco em algum lugar aqui na ficha? Você pode colocar... Você vai em Spells? Lá em Spells, tá vendo? Você pode colocar aqui, ó. Tem um lugar chamado No Speciality, não tem? Você pode colocar aqui no nome, Linhagem Celestial. Logo abaixo de Concentration Check. Achou? Não pode colocar... É só colocar Bloodline Celestial. A sua... Não tem tanto segredo. Que fosse um mago, teria escola, teria umas coisas a mais. Pro Feiticeiro, é só isso mesmo. Beleza. E você ganha um poder da sua escola. Você ganha dois poderes, na verdade. Você ganha um Bloodline Arcana, que eu acho que deve estar... Arcana, Linhagem Arcana. Não sei como que tá aí. E... Bloodline Powers, que é o Heaven and Fire, o Fogo dos Céus. Não sei como isso é em português também. Você tá mostrando isso aqui pra mim, Casual? Você como que tá aí? Bloodline? Beleza, beleza. Então, ó. Você ganha esses poderes aí. Então, o Bloodline Arcana, que é sempre que vocês conjurarem usando uma magia da escola de Summoning, a criatura ganha DR barra Evil igual a metade do seu nível... do seu Castle Level mínimo 1. Então, basicamente, você deixa a criatura resistente ao mal. Basicamente. Quando todo mundo se conjura, resistência ao mal. É mais forte. Então, você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui em Core, na sua ficha. Você vai aqui em Class Feature. Aqui embaixo, sabe? Em Abilites, tem Class Feature. Tem um botão adicionar nova Class Feature, Add New Class Feature. Tá vendo? Um botãozinho. Você adiciona ele e pode colocar a sua Bloodline Arcana. Sua linhagem Arcana. É... New Class Ability? Isso. Clica aí. Beleza. Daqui eu coloco o Arcana e depois o Celestial. Isso. Você pode escrever aí. É o Celestial outro ou não? Você tem que escrever. Você não tem como selecionar, infelizmente. Não é fit. Você escreve aí a Bloodline Arcana. Qual que é? É uma linhagem, né? Isso aqui. Isso. Eu quero escutar no livro em português. Eu não sei como que tá, na verdade. Você dá um... Linhagem de Feiticeiras aqui. Averração, Abissal, Arcano, Celestial. A sua linhagem é a Celestial, certo? Aí tem os poderes dela. Uma delas é a Bloodline Arcana. Eu não sei como que tá em português. Que tá escrito... Sempre que você congena uma magia da escola de Conjuration, de Summones, de Summones você ganha umas habilidades. Não sei se você tá vendo isso aí, exatamente. Não sei como que tá em um livro aí. Poderes da Linhagem. Fogo Celestial. Antes disso, tem uma outra coisa, não tem? Chamada Bloodline Arcana? Ou Linhagem Arcana? Não sei como que tá. Poder Latento da Linhagem. Nossa Senhora, que não tem nada a ver. Mas é isso aí, provavelmente. Beleza. Então você pode colocar isso aí. Ou pode colocar só resumidamente o que é, ou só o nome dele e tal. Beleza. E a outra habilidade que você ganha é esse Fogo Celestial aí. Não sei como que tá. Você ganha no nível 1 já. Você pode adicionar uma nova Classe de Ability e adicionar ele aí. Basicamente, você pode lançar um Raio de Fogo que causa 1d4 mais 1. É, só contra criaturas níveis, inclusive. Você ataca contra criaturas malignas, né? Ele causa 1d4 mais 1 para cada 2 níveis que você possui em Feiticeiro. E esse dano é divino, não é sujeito à resistência e humanidade, né? Você pode usar isso para o número de vezes por dia igual a 3 mais seu carisma. Então, você pode adicionar se você quiser uma nova Classe de Ability, pode adicionar aqui, colocar esse poder. Aí lá no Max, você pode colocar 3 mais seu carisma. Aqui é 4, então vai 7, né? Isso. Bom, depois eu coloco as descrições aqui. Vamos só deixar isso aí. Vou colocar o número de vezes que você pode usar por dia aqui atrás, que é 7. Coloca Max aqui, 7. Tá vendo? Eu tô sumindo não. Não tá aí, tá aí. Aqui alguém me misou alguma coisa aí. Você me misou, né, Rafael? Aham. Então, tá vendo aqui, Max, no último campo aqui, Max Calc. Pode colocar 7. Beleza, então você pode usar 7 vezes por dia, basicamente. E o poder latente da linhagem? O poder latente da linhagem não tem limite. Você usa sempre. Tempo que você usar, você ganha essa habilidade aí. Beleza. Tem mais uma coisa do terceiro. E você ganha ignorar componentes mágicos, né, Screw Materials. É um feat que você ganha também. Então, você pode vir aqui em Feats, que é a coluna do lado de ClassFit, que você tá vendo? Aí, Add New Feat, ali embaixo. E você pode colocar, eu não sei como que tá em português, o nome desse feat. Oi, como é que é em inglês? Eu já acho, né? Em inglês chama... Isso aqui. Screw Materials. Que é basicamente usar magia sem precisar usar componentes mágicos, né? Quando você usa magia aqui em Finder, a magia tem componentes. Às vezes é um componente somático, que é mexer as mãos, um componente verbal, que é falar algumas palavras mágicas. e tem componente material, que é usar alguns itens, né? Usar alguns pozinhos, umas asas de borboleta, coisas assim. Você tem esse feat aí, o Screw Materials, você consegue ignorar o componente material do feat, da magia. Então, você não precisa andar com isso. Então, só adiciona esse feat aí. Beleza. Certo? Adicionou? Sim. Tem o número de vezes que eu posso usar alguma coisa? Não, não. É a vontade. Beleza. Apareceu aí. Então, essa parte do feat está pronta. E chegamos, finalmente, ao Ladino. É isso, né? Opa! É isso, né? É isso, Ladino. Beleza. Tinha um humano no grupo? Não tinha quem que era humano? Bárbaro. Sou eu, Bárbaro. Ah, então tem alguma coisa que tem que mexer no seu personagem depois. Depois eu volto aí, rapidinho. Ou eu pulei você? Não pulei você não, né? Não, foi o primeiro. Beleza. Você tem o Pathfinder, o livro aí? Se não tiver, estou mandando o link dessa RD aqui pra você aqui do Rogue. Como? Não sei se você tem um livro aí, mas eu mandei aqui pra você. Bem, você pode abrir aqui o... Peraí, é o... o Aether, né? O personagem errado. Você pode vir aqui na... na parte do Core, das classes do personagem, né? E, bem, tem aqui um Class Information, tem uma tabela com duas linhas só, por enquanto, tá vendo? uma linhas só do Ladino, que é a sua classe. Aí, você vai lá naquela tabela de Ladino do Pathfinder e você vai ver que o Ladino, ele tem um D8 de vida. Então, o primeiro dado é máximo, você pode colocar 8 em HP. Só colocar. 8. Aí, o bônus base de ataque do Ladino em nível 0, nível 1 é 0, você pode deixar 0, BAB ou BBA aí. Skills por nível é 8. Pode marcar 8 aí. Certo. Aí, Fortitude, Reflexos e Will. Ele tem 2 em Reflexos. Tá. O resto é 0 e o nível é 1, né? Pode colocar. Certo. Bem, aí, continuando naquela tabelinha do Ladino, você vai ver que ele tem duas habilidades, o Sneak Attack, o ataque furtivo, não sei como que tá em português, e o Trap Finding. Bem, o Sneak Attack, você vem aqui em Class Abilities, aqui embaixo, Class Features, na mesma parte da ficha, clique em Adicionar Nova Habilidade de Classe e coloca aí o seu Sneak Attack. Pode escrever aí como que tá aí. E coloca aí Sneak Attack, ou ataque furtivo, não sei como que tá em português. Ok. Beleza. Coloca um D6 na frente, que é o valor que você tem agora, pra você lembrar o que é. Em Short Description? Pode ser, pode ser. D6. Beleza. E a outra habilidade que você tem também pra ser um ladino é Finding, basicamente. Então, você pode adicionar uma nova casabilidade e escrever Trap Finding. O que é o Trap Finding? É adicionar um bônus em Perception e em Desable Device pra conseguir desarmar armadilhas. Certo? Então, depois que você colocar aí o Trap Finding, escreve bonitinho aí a ficha, a gente vai colocar isso lá nas suas perícias. Tá, Trap Finding. Não sei como que tá em português, é... Deve ser achar armadilhas? Deve ser. Eu não sei como que tá em português. Eu não tô com o livro aqui, mas pode deixar como você quiser. Bem, é metade do seu nível, só que mínimo um. Então, como você é nível um, então é um. Então, você tem um bônus de mais um nessas perícias. Então, vem aqui em Skills, lá em cima, nas abinhas da ficha, quarta aba Skills. Achou? Achei. Vai lá. Aí desce lá embaixo, tem um lugar escrito Skills Notes. Certo. Você pode escrever aí, mais um para achar e desarmar armadilhas. Peraí, é Skills Notes? Isso. Mais um achar e desarmar armadilhas. Lá embaixo, embaixo de tudo. Tá bom. Mais um para achar armadilhas. Isso, achar e desarmar. Ó. Beleza. Bem, Bárbaro. Oi. Vamos lá. Eu tava com o microfone desativado. Bem, você é humano, né? Isso, isso mesmo. Por você ser humano, você ganha mais um ponto de skill por nível do que você é humano. Então, você pode vir aqui no seu personagem, na parte da classe, tem o Doze de Vido, Barberian e tal, tem um lugar chamado Skills por nível, Skills por level. Tá quatro, pode colocar cinco. Então, você é humano, o humano ganha uma mais. Enquanto ele tá vendo isso, Bem, o que a gente fez, basicamente, é colocar as habilidades de classe. Então, a gente pegou o que cada classe tem e colocamos as habilidades delas. Então, agora dá pra ouvir? Agora tá ok. Agora, nós vamos escolher os alinhamentos de vocês. O que é o alinhamento? É basicamente uma forma de como o personagem age em relação ao mundo e volta dele. Então, em Dungeons & Dragons, existem, digamos assim, dois eixos de alinhamento. O eixo do bom e do ruim, do bem e do mal, e o eixo do caos e da ordem. Então, o alinhamento de vocês é basicamente onde nesse eixo vocês estão situados. Uma pessoa boa, teoricamente, do alinhamento bom, é uma pessoa que quer ajudar os outros sem procurar nada em troca. Quer ajudar as pessoas. Uma pessoa neutra, ela não é má, ela não quer fazer maldade pros outros. Mas ela não se envolve em algo que seja perigoso ou que não envolva ganhos pra ela. Tipo, ela não vai se arriscar pra fazer alguma coisa que não traga benefícios pra ela. A pessoa má, ela também quer benefícios pra ela. Mas ela não se importa em ferir e machucar as outras pessoas pra isso. Então, a pessoa boa, a pessoa que quer ajudar os outros, não quer atrapalhar ninguém. Os neutros, eles não vão ajudar ninguém sem ganhar nada com isso, mas também não vão fazer nada que seja ruim, basicamente, por conta disso. Não vão abusar dos outros pra conseguir benefícios pra eles. Eles não são ruins. Agora, as pessoas ruins, por outro lado, não se importam prejudicar os outros pra ter benefícios. Este é o eixo do bem e do mal. Fora isso, eu tenho o eixo da ordem e do caos. A pessoa mais zordeira é aquela pessoa que tenta seguir as leis e tenta não... O que eu posso dizer? É uma pessoa certinha que segue as leis e tudo mais. A pessoa caótica não se importa com as leis, basicamente. Muito pelo contrário, ela prefere viver num lugar mais anárquico que um lugar mais sagradinho, que tem dinheiro aqui, coisas assim. E a pessoa neutra não se importa nem com as leis nem com a falta delas. Então, tem os elementos aqui. o Laufo Good ou leal e bom, o Neutral Good ou bom e neutro, o Caótico Good ou caótico e bom, o Laufo Neutro ou leal e neutro e por aí vai. Bom, tem alguns personagens aqui clássicos de cada um dos alinhamentos deles. Então, quem conhece o personagem ali? O Laufo Good? Acho que é o Supermoso, cara. Acho que esse é o Batman. Teoricamente, o Super-Homem é um bom exemplo de um personagem de um Laufo Good. Ele é um cara que... Ou não, peraí, é um pássaro? Ele é um cara que quer ajudar as outras pessoas, mas segue algum código de honra, algumas leis, algumas coisas que dizem. Então, ele é um clássico para a finagem de um Laufo Good. Agora, quem que é o Laufo Neutro aí? Vocês conhecem? Não é... Ah, sei lá. Esse é o Capitão. Capitão Kirk. Não, não. O Neutral Good. O outro. Ah, esse aí é o McFly do Jaws pro Futuro, não é? Não, não. Não, não. É que ela tinha uma série que passava na Fox de ficção científica. Era o... Não era o Firefly, é o cara do Firefly. Eu não lembro da minha personagem. Ah, você não conhece essa série, não. Eu não lembro da minha personagem dele, ele é Neutral Good. Teoricamente, é um cara que quer fazer o bem para as pessoas, mas não se importa muito com as leis, nem com a falta delas. É um cara que quer ajudar os outros, de maneira geral. A intenção mais pura é o Neutral Good. E o Caotic Good, é o... É alguém que não se importa com as leis, com a hierarquia e normalmente quer tentar libertar as pessoas de desopressões que elas vivem no dia a dia, sabe? Geralmente de governos opressores e coisas assim. São os rebeldes, basicamente. Aí, o Neutral, o Laufo Neutro aqui, agora sim, é o Kirk, é aquele cara que... Não é o Kirk, nossa, é o... É o Professor Xavier. É o Picard, meu. É o Picard. É o Jean-Luc Picard. Ele é aquele cara que ele não quer fazer mal para ninguém, mas pelo que mais importa para ele são as leis, as regras. Então, se você estiver morrendo na frente dele, mas tiver uma lei que impeça ele de te curar, uma coisa ele não vai te curar. Tipo, ele não vai te matar tão bem, porque não é bem o que ele quer fazer, mas ele não vai te ajudar se for contra as regras. Aquele cara que segue estritamente as regras. O True Neutron não se importa com nada, nem com ninguém, está vivendo na dele. Se não atrapalhar ninguém, ele não atrapalha ninguém, está na na dele sem se importar com nada, que é o ente do Senhor dos Anéis, o Barbárvore. Tipo, ele não toma mal de ninguém, ninguém atrapalha se ninguém atrapalha tudo bem, aquele cara bem na dele. O Caótico Neutro é aquele cara que não se importa em enganar os outros em ser desonestes, etc., para conseguir o que ele quer. Ele não exatamente vai prejudicar as pessoas de maneira a elas morrer ou serem... Não posso dizer. Ele não vai matar ou machucar ninguém para isso, mas ele não se importa em prejudicar o que ele quer, aquele cara que não se importa com as leis, com coisas assim. Mas não necessariamente vai te fazer mal. Pelo menos não mal demais, sabe? Tipo, simplesmente roubar você no máximo. O Law of Evil, que é o Darth Vader, é aquele cara que utiliza as leis para... O que eu posso dizer? De maneira destrutiva, de maneira a abusar das outras pessoas. Ele se usa das leis para abusar dos outros. Então, é um tirano, basicamente. Aquele cara que oprime as outras pessoas através das leis. Então, o Darth Vader é um exemplo disso. Aí, tem aqui o Predador, o Predador é o Alien, desculpa, o Alien, que é o Neutral Evil. E o Neutral Evil, cara, é aquela pessoa que apenas traz os benefícios próprios dele. Ele não se importa com nada nem com ninguém. Ele não se importa com nada, mas ele não se importa em prejudicar as pessoas para o que ele quer. É aquele cara mais mesquinho. Oi? Tipo a minha tia. É aquele cara bem mesquinho, bem... posso dizer, egoísta, que só quer o que é bom para ele e foda-se o resto. E o Cauchy Evil é aquele cara que quer literalmente ver o Silco pegar fogo. Aqui temos o Coringa, que não se importa com nada, quer causar o máximo de conta que ele puder e coisas assim. Bem, vocês têm agora que escolher qual o elemento de vocês. Não adianta que estão jogando um grupo que teoricamente são heróis, então ninguém pode ser maligno. Então o eixo do mal está cancelado. Alguns de vocês têm algumas restrições, se eu não me engano, de alinhamento. O monge, se eu não me engano, tem que ser leal obrigatoriamente. Leal a alguma coisa. Ou leal neutro ou leal bom e o bárbaro não pode ser leal. Qualquer outra coisa menos leal. Tá. Beleza, justo. Só escolher o elemento de vocês. Beleza. Sou o bom leal. Aí sim. eu vou ser o caótico bom. Eu vou ser caótico neutro. Eu estou com uma dúvida. Quem é o que aí? Quem é bom e leal? O bom e leal é o monge? O monge. E o resto com o que? Perdão? O bárbaro é caótico neutro. Ah, entendi. E o feiticeiro é o caótico bom. Eu acho que eu vou ser neutro. Tudo neutro. Beleza. Bem, na ficha do Roll20, podem ver para vocês verem, o alinhamento ele fica lá na parte de core também. Logo embaixo do nome de vocês, tá? Allignment. Tá vendo? Aham. O nome do personagem, só colocar ali o alinhamento de vocês. Ah não, acho que eu vou ser bom e neutro. Beleza. Pode colocar aí. Quanto nós três pessoas boas e uma pessoa neutra no grupo. Tá, é... Bacana. Porque meu meu orc é fofo. Bem, aqui tem a lista de todas as perícias que tem em The Finder, né? Com o nome em português oficial delas e o nome em inglês. Então, acrobacia, que é basicamente sair dando pulos e coisas assim que podem ajudar você a não ser pego no meio do combate. Adestrar animais, que é conseguir comandar animais treinados, basicamente, sabe? Esse tipo de coisa. Apresentação, que é sobre tocar um esporte musical, saber cantar, saber se apresentar em público fazendo algum tipo de arte. A arte da fuga, que é contorcionismo. Você fica enfiando nos locais, tirar o gênero e coisas assim, sabe? Conseguir ser bem... Fugir de coisas assim. Artes mágicas, que é Spielcraft, que é basicamente identificar o que está acontecendo com a magia e coisas da magia, basicamente. Avaliação, que é o appraise em inglês, que é tentar deduzir o preço de alguma coisa, quanto vale alguma coisa. Blefar, que é mentir. Cavalgar, que é cavalgar, né? Conseguir andar a cavalo. Aí tem os vários conhecimentos aqui. Arcano, coisas da magia. Engenharia, coisas da construção, espontos e coisas assim, sabe? Objetos de engenharia. Exploração, que em inglês é Dungeoneering, que é... Como que é uma dungeon, como que funciona uma dungeon, que tipo de criatura tem lá, como funciona venenos e coisas assim dentro de dungeons e coisas assim. geografia, que é os reinos, os mapas, a vegetação e coisas assim. História, que é história, né? Bem explicativa. Local, que são pessoas, lendas e coisas da região, basicamente. Você conhece as pessoas e histórias locais. Natureza, que tem a ver com natureza. Planos, né? Que são os planos de existência que existem, Tipo, tem vários planos no mundo de D&D. Existem o plano material, que é o plano mais normal. Tem o plano das sombras, tem o plano etéreo, o plano do fogo, o plano dos deuses e por aí vai. Você conhece um pouco sobre isso. E religião, que é sobre os deuses. Cura, que é basicamente medicina e outras maneiras de deixar as pessoas saudáveis. Diplomacia, que é conversar com as pessoas e conseguir o que você quiser através de maneiras diplomáticas, né? Disfarce, que é conseguir se disfarçar de outras pessoas sem ser percebido. Escalar, que é escalar. Furtividade, que é conseguir andar sem ser percebido e coisas assim. Intimidação, que é conseguir assustar as outras pessoas e forçá-las a fazer o que você fizer. Linguística, que tem a ver com idiomas, idiomas que você sabe falar ou não. Natação, que é nadar. Ofícios, é alguma coisa que você consegue construir. Então, vamos supor que seu ofício seja ferreiro. Então, você sabe fazer ferramentas de ferraria, ferraduras, panelas e coisas assim. Então, ofícios são coisas que você sabe construir. Você pega ofício ou alguma coisa. Por exemplo, ofício, por exemplo, ferreiro. Ofício, por exemplo, parmeiro e por aí vai. Aí, depois, de ofícios, tem operar mecanismos, que é basicamente aquela pelícia de ladino de conseguir desarmar armadilha, de arrombar um cadeado e coisas assim, sabe? Tipo de coisa de ladino. Percepção, que é perceber as coisas em volta de você, conseguir ouvir, enxergar, sentir cheiro e coisas assim. Parece digitação, cara, é um negócio de ruim em português. Seria um slash frente. É fazer truques com a sua mão, sabe? Tipo, por exemplo, aquele negócio de colocar uma bolinha num copo e rodar e ninguém perceber. Escolher uma carta na manga. Roubar alguém sem ninguém perceber. Tudo isso com as mãos, basicamente. Profissão, que é alguma coisa que você faz para ganhar dinheiro, mas que não gera um objeto. Gerar um objeto é ofício. Por exemplo, o ferreiro queria um martelo é um ofício. A profissão seria tipo taverneiro, sei lá, professor. É alguma outra forma de ganhar dinheiro que não gera um objeto. no final. Gera alguma outra coisa mais geral, assim. Sentir motivação é tentar sentir o que as pessoas estão pensando ou fazendo naquele momento. Se alguém está mentindo, se alguém está escondendo alguma coisa, é sentir motivação. Sobrevivência é conseguir se virar no meio do mato, sabe? Conseguir não ficar perdido, conseguir encontrar comida e coisas assim. Usar instrumento mágico é o seguinte. Todo instrumento mágico geralmente é feito para ser usado por um tipo de pessoa. por exemplo, uma varinha de bola de fogo é feita, é usada por um feiticeiro ou por um mago. Alguém que sabe usar bola de fogo. Se você não for um feiticeiro ou um mago, você pode tentar enganar aquele item que você é para conseguir utilizar ele. Para isso, você usa o instrumento mágico. E finalmente, voo, que é a sua... o quão bem você consegue manejar no ar. Não é saber voar, exatamente. Você colocar um ponto em fly não faz você voar. Mas se você conseguir voar por alguma maneira, alguma magia de voar, ou virar uma anima de voa, é como você consegue, tipo, planar e coisas assim, sabe? A sua desenvoltura no ar. Não faz você voar, te garanto. Mas te ajuda, por exemplo, se estiver voando ou não se levando pelo vento e coisas assim. Bem, aqui na frente tem as perícias, tem o atributo de cada perícia. Por exemplo, acrobacia e destreza, tá vendo aqui? Deixa eu colocar aqui. E por aí vai. Algumas perícias vocês podem utilizar sem ser treinadas. O que é ser treinado numa perícia? É ter um pontinho em graduação. Pelo menos um pontinho. As perícias que não tem esse X aqui, vocês podem usar à vontade mesmo sem ser treinadas. Se ela tiver um X, você precisa ser treinado nela para poder usar. Você não consegue, por exemplo, adestrar um animal sem ser treinado nisso, sem ter algum estudo nisso. Agora você consegue, por exemplo, escalar sem ter treinamento nisso. Não tem que dizer aqui. Beleza? Talvez. As perícias que tem um asterisco aqui na frente são perícias que se você tiver de armadura pesada, a armadura atrapalha você fazer a perícia. Então se tiver com armadura pesada, você não consegue pular tão bem assim. Porque a armadura pesada vai te prender. Beleza. Se vocês verem aqui na frente de vocês, todo mundo agora junto, por favor. Abra a ficha de três. Abri a ficha? Isso. Tá. Vai na aba skills. 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 Aqui embaixo tem uma listona, uma tabelona enorme com todas as skills, tá vendo? Gigantesca. Tá. O primeiro campo dessa tabela, que é CS, significa Class Skill, ou Skill de classe. Cada uma das classes de vocês, elas têm algumas skills que são... Como eu posso dizer? Oi? Não, pode falar. Perdão. que são mais relacionados à classe de vocês. Então, peguem a tabela de vocês aí, ou no livro do Pathfinder que vocês têm aí, ou no link que eu mandei pra vocês, e procurem aí as skills de classe, ou Class Skills. Tem uma listona aí. Acharam? Achei. Então, todas as skills dessa lista aí, você vem na tabela e marca esse CS aqui, basicamente. Vai marcando todas as skills que são de classe de vocês. Coloca um tiquezinho aqui. Ah, tá. Nossa, o meu monge, que ele tem aquelas skills que você tem que preencher, sabe? E o Craft? Você pode marcar e deixar em branco por enquanto, ou escolher alguma, basicamente, sabe? Tem um Craft, tem uma profissão, não precisa marcar já. Ah, beleza. Ok. Marcados? Marcados. Ah, marcados. Vou ir pra achar. Tá claro. Beleza. Beleza. Bem, agora que vocês já marcaram como são as peris de classe de vocês, o que é uma peris de classe? É uma perícia que você tem mais afinidade com ela, portanto, se você treinar essa perícia, você vai ganhar um bônus de mais três. O ouvinte, que eu coloco ela sozinho pra vocês, não se preocupam com isso. Vocês têm um certo número de pontos que vocês podem colocar nas skills. Aqui na parte de skills, se eu olhar aqui em cima, tem um lugar chamado Max Rankings, não tem? Max Rankings. Aqui em cima, bem no comecinho da parte de skills. Ah, tá. O Max Skill Rankings. Exatamente, isso. Esse é o número de pontos de perícia que vocês têm pra gastar. Então, vocês basicamente vão escolher as que vocês querem aqui e marcar o rank dela. O máximo que você pode ter no rank é igual ao seu nível. Então, se você é seu nível 1, você pode colocar no máximo 1 em cada perícia. Se você colocar numa perícia de classe de vocês, vocês marcaram o CS, vocês ganham um bônus 3 no teste. O ouvinte, eu coloco ela sozinho. Mas não precisa se limitar a pegar ela, a pegar quais vocês quiserem. Pra vocês acharem que é legal pra vocês. Então, é só pegar e gastar o número de pontos igual vocês têm ali em cima. A gente modifica em ranks? Em ranks, sim. Tá. Lá vai. É vantajoso aumentar o rank em uma perícia que a gente já tem? Como assim? Explique. Não entendi o que você perguntou. Porque, por exemplo, eu tenho uma corbex já pela minha pela minha classe de bárbaro. Eu não posso mais mexer nisso. Ou eu posso aumentar isso se eu fizer. Se é uma skill de classe, significa que é uma atriz que você tem um pouco de afinidade. Se você não colocar nenhum rank nela, você não treinou esse skill. Se é de classe e não colocar nenhum ponto, não te dá bônus nenhum. Agora, se é de classe e colocar um ponto, te dá mais 3 de bônus naquele skill. Entendeu? Tá, entendi. Entendeu alguma coisa? Só perguntar, eu respondo. Eu tenho craft como de classe. Como que eu preencho ela? Porque eu só marquei CS, mas tem um campo para escrever. É, craft é alguma coisa que você sabe fazer. Por exemplo, você sabe fazer carpintaria, ferraria, camoraria. Eu já tenho que escrever o que seria esse alguma coisa. Isso, isso. Você não precisa colocar nada. Se você não quiser gastar ponto nisso, fica tranquilo. É uma perícia que você pode gastar ou não. Não precisa ter nada. Você pode ter mais de um, inclusive. Toda ação de praça para você. Pode ter vários crafts se você quiser. Eu só tenho uma dúvida aqui. O que vai mudar mesmo esse ranking ali? Vai aumentar o meu modificador? Então, como que é o valor da perícia de vocês? É quanto você tem em ranking mais o bônus daquela perícia, daquele atributo específico. Então, por exemplo, deixa eu pegar a sua ficha aqui. Então, cadê? Peraí, tá carregando aqui. Então, por exemplo, vamos pegar, sei lá, vamos pegar bluff, por exemplo. Em bluff aqui, você tem basicamente quatro, que é o seu monte de foto de carisma, certo? Se você colocar o rank, você vai aumentar um, por causa do rank é um, vai para cinco, mas com a perícia de classe, você ganha um bônus de mais três por ser de classe. Então, vai ir para oito no total. Entendeu? Então, o rank vai somar com o valor total aqui, e se for de classe, você soma mais três ainda. Então, uma perícia é igual ao modificador de atributo básico dela, mais o rank que você tiver nela, mais o rank tem que ser igual no máximo nível, então, no máximo nível um, que você tem agora, mais o bônus de forícia de classe ou não, que é mais três se for de classe. Beleza. Então, podem gastar a perícia de vocês, o mais difícil eu acho que é o ladino, provavelmente, que tem, ele tem só umas dez perícias para gastar aí, né, uma coisa assim. Tá enrolado. É, o ladino é mais difícil. Mas é isso. Todo mundo colocou já? Sim. Vamos ver como vocês falam de skills, então. O Snorff, então, ficou com um de appraise, cinco de acrobatics, série de climb, quatro de handle animal, quatro de intimidate, quatro de perception, cinco de ride, três de swing. Então, ele ficou, ficou assim. Já, o barril. Opa. Ele ficou. Ok. Dez em acrobatics, caralho. Menino bom, esse. Seis em climb. Praticamente, um trapalhão, malandro. Uma da Ariane dos Santos, aqui. Três em Zeva Device, sete em Escape Artist, três em Fly, sete em Perception, três em Ride, Speed, cinco em Seis Motive, três em Stealth, e é isso. Ficou bom. Ficou bom. O cara é saltador, de primeira. Aí, o Graven. Vamos ver as skills do Graven. ficou com oito de Bluff, é o Mentiroso Nato. Quatro em Diplomacia, quatro em Handle Animals, quatro em Intimidate, oito em Use the Magic Device. É isso, ficou bom. Mentiroso Nato. Nova de Arcanas 5, talvez. Nova de Arcanas 5, acho que eu não vi. Nova de Arcanas 5, alguém tem que saber alguma coisa no grupo. E o Aether, o Aether, desculpa. Euter. Euter. 7 Acrobatics, ficou bom também. 7 Bluff, bom também. Diplomacia 7, Dizema Diverse 7, Escape Parts 7, Random Animals 7, 3, desculpa. Intimidate 5, Perception 4, Slade Me Friend 7, Stealth 7. Ficou bom. Ficou muito bom também. Então, perícias feitas. Bem, próxima etapa agora é Feats. Feats. Bem, em Pathfinder, em todo nível ímpar, vocês ganham, o que é um feat, para começar? Feat é o que eles chamam de talento. É alguma coisa que você sabe fazer que outras pessoas não sabem fazer. É uma coisa que habilita você fazer algumas malas de combate, ou te deixar melhor com alguma coisa, com alguma arma, com alguma perícia. É alguma coisinha que melhora o personagem de alguma forma. Em Pathfinder, todo personagem ganha um feat por nível ímpar. Incluído pelo nível. Então, todo mundo tem pelo menos um feat. Algumas classes ganham feats adicionais. Por exemplo, o Fighter ganha um feat todo nível, o Monge do Barril ganha um monte de feat aí, por aí vai. E o Mano ganha feat adicional. Então, todo mundo aí, menos o Mano, tem um feat para gastar. O Mano tem dois. Opa! E como que é um feat em Pathfinder? Aqui tem um exemplo de um feat. Tiro longo, ele é um talento de combate, ele tem alguns tipos, às vezes, tem de combate, tem de magia. Às vezes, é relevante, por exemplo, o Fighter ganha talentos adicionais de combate apenas. Então, caso você tenha um feat, você tem que pegar um de combate, mas como não tem um fighter aqui, nesse caso, não tem problema. Então, começa aqui com o nome dele, como eu falei, o tipo dele, logo na frente. aí depois, uma descrição rápida, mais ou menos, do que faz o feat, sabe? O personagem é mais preciso em alcances longos. Aí depois, na frente, tem o pré-requisito. Às vezes, para ter um feat, você tem que ter outro feat antes, ou talento, ou uma classe, e por aí vai. Então, para ter o tiro longo, tem que ter esse tiro aqui e uma roupa, que é outro feat. Aí depois, tem o benefício do feat, o que ele faz exatamente. Nesse caso aqui, quando você vai atacando um personagem muito longe, um arco, por exemplo, quanto mais longe o personagem está, mais penalidade, você vai ganhando. Você vai ganhando menos 2 de penalidade para cada incremento de distância, que é cada distância máxima do arco. Com esse feat, cai para 1, em vez de 2, a penalidade. Então, aqui o benefício dele é esse e aqui o normal fala como que seria o normal íntimo, o que aconteceria. Então, você tem que escolher feats. Se você olhar a tabela de FF, vocês vão ver que tem um monte de feats para vocês escolherem. Tem muito feat. Então, ao invés de vocês estarem olhando os feats e ficarem perdidos, vocês podem seguir o strategy guide que eu estava usando que dão algumas dicas de o que fazer com o personagem de vocês, que feat pegar. Então, por exemplo, o bárbaro de vocês, qual feat ele recomenda aqui? Vamos ver aqui. Você é o bárbaro esmagador lá, né? Vamos ver o que ele recomenda. Brutão, hein? Tá saindo a gelo, Pra ninguém botar de frio. Girl, girl. Ó, ele recomenda como feat esta rage, que é um feat que dá mais turnos de raiva por dia. Porque tudo que nós precisamos é que o meu, meu, meu bárbaro seja mais furioso. É uma possibilidade, é um feat bom. Outro, que é o power attack, o ataque poderoso. O que é o ataque poderoso? É, você perde um pouco da sua precisão ao atacar, mas você causa mais dano. Então, você fica um pouco mais, como posso dizer, você tá com um pouco menos de precisão, mas mais força. você causa mais dano. Outro feat que ele recomenda... Oi? Pode falar. Outro feat que ele recomendou aqui é toughness, que é o... como chama em português esse negócio? Vigor, que te dá mais pontos de vida, basicamente. Você ganha mais três pontos de vida no nível 1, e a partir do nível 4 é um ponto de vida por nível. Então, quando tiver nível 4 são 4, nível 5 é 5, e por aí vai. Começa com 3, aí no nível 4 é 4, no nível 5 é 5, e assim vai. É basicamente um por nível, você começa com 3 e a gente passa com 1. basicamente, sabe? como você é humano, você pode pegar 2. Escolhe 2, esses 3 feat que a gente falou aí. o Vigor é muito bom. Vigor. E o... 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 ataque... qual que foi o segundo ataque? O segundo... Power Attack. Power Attack. Power Attack. Beleza. então, abre a sua ficha lá, aí você vai lá em... fits, lá embaixo, né? Tem que fazer as fichas e fits. Clica nesse botãozinho, Add New Fit, vai criar uma colchinha em branco pra você aí. Aí, você vem aqui em cima, no chat do Discord, onde tem um lugar chamado Chat, Journal, e por aí vai. Tem um lugar chamado Compendium, que é basicamente uma bolinha com o Izinho. Show? Chat de Rouvint, não escolhe. Lá no chat do Rouvint. Aí, eu procurei, clica em fits. Pode procurar, tem uma bolinha de busca aí. Procura Power Attack, por exemplo. Aí, vai aparecer o Power Attack aí, aí você clica nesse Power Attack e arrasta sobre a caixinha que se criou lá na sua ficha, com Add New Fit. Que simpático, hein? Viu? Agora, esse negócio tá valendo, tá valendo mais que usar papel. Agora, eu vi vantagem. Agora, fazer o outro com o Toughness. Qual que é o nome dela em inglês? Toughness. Aqui. Então, basicamente, você procura... Com dois, três, isso? Talvez não exista. Tem uma possibilidade, não tem tudo, historicamente. T-O-U-G-H-N-H-S. Toughness. De forte, de parruz. Isso, lá vai. Vai ser. Aí, sucesso. Beleza. Então, o Power Attack, quando a gente queria ele, mas o Toughness vai fazer já. Então, sobe aqui na sua ficha, onde tem a sua classe, tá vendo? Você tem lá, Bárbaro, colocando 12, tá colocando 12 de vida, não tá? Lá no HD? Lá em cima, onde tem o HP dele. Achou? Sim. Onde tá 12, coloca 15, né? Que o TF dá mais três, né? Direto, né? Sem alterar nenhum outro campo. Direto no HP. Direto no HP. Não no corrente de HP, né? Sabe o que eu tô falando? Você pode ser que tenha... Sim, dentro de Cláser, né? Isso, isso, isso. Pode colocar lá. Beleza. Então, seus filhos estão gastos, né? Quando a gente monta o Power Attack. Beleza. O próximo é... O... Do barril. Que é o nosso... Que é o nosso... Monge. Bem... Beleza. Ele recomenda aqui pra você, já que você é o... O monge lá das... Das... Das bagacinha lá. Ele recomenda... Combat Reflexes. Dodge. Catch of Guard. Não, desculpa. Deflect Arrows. Improved Grapple. Esculpa, o Instaix já pegou. Uhum. Aí ele também... Ele também fala pra você pegar o Toughness. Ou Improved Initiative. Ou Apple Focus. O Improved Initiative. Mas que a sua iniciativa seja maior. Você começa... Você tem... A gente começa o primeiro combate. Então é finalizando a sua vida, como a gente fez com o Bárbaro aqui. Uhum. O Apple Focus te aumenta a chance de acertar os ataques. Você tem... O que é melhor pra atacar. E as outras eu já te falei, né? Que Improved Grapple é pra você agarrar as pessoas. As effect of Guardas é pra definir uma flecha. Uhum. Por aí vai. Qual você quer pegar? Você pode pegar um. Quero a Improved Initiative. Beleza. Então você pode ir na sua ficha, criar um novo fit. E eu acho que dá pra puxar a do Compendium. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver se você encontra aqui. Improved... Improved... Iniciative. Tem sim. Só puxar. Ah, beleza. Aí, coloquei aqui. Beleza. Agora aí na sua ficha, se eu subir um pouquinho, você vai ver que tem um lugar chamado Initiative lá em cima. Não tem? Só um pouquinho, só. Em cima dos clasabilities. Tem Initiative e Speed. Achou? Ah, achei. Beleza. A sua iniciativa é um, teoricamente, né? Mas como você comprou o seu fit, você aumenta em quatro. Então você coloca aqui no bônus dele, mais quatro. Iniciativa dele é três. Oi? Nossa, tô na ficha errada. Tô na ficha errada. Então é três essa iniciativa. Aí tem um campo chamado MISC aí, não tem? Pode colocar nele. Ah, tá. Eu coloco quantos pontos? Quatro. Quatro. Que é o bônus que dá para o Iniciativ. Aí, coloquei. Bem, já que você tá aí também, aqui em frente tem Speed, tá vendo? Logo aí na frente. Coloca 30 no Base, que é a sua audacidade de desgastecimento básico. No MISC do outro lado. Ah, é verdade. É, MISC errado. Tá. Beleza. Então, é isso. Coloca 30 na sua Base de Speed aí, Barril, já que você tá aí. É a sua audacidade de movimento básica. Ah, né? Tem Speed aí, tem 30. Coloca 30 em Base. Beleza, coloquei. Beleza. Essa parte tá ok que você também. Vamos, então, para o Giorgi. O Giorgi é o nosso Sorcerer. Você tem direito a Umfit. A sua classe aqui, que é a do monge, do monge não, desculpa, do cara que conjura anjos, né? Ele sugere... Deixa eu ver. Que você pegue... Spell Focus Evocation. Spell Focus... Tipo, o que é isso, basicamente? É a evocação, tipo, de magia, né? E a magia de chamar criaturas, de criaturas de outros planos. Como você vai fazer isso, teoricamente, é seu foco em fazer isso, então você pega essa polícia pra melhorar a sua habilidade. Eu acho que... Eu acho que não é dano, o Conjuration é chamar criatura. É verdade, é verdade. O Conjuration tá errado aqui. É verdade, é verdade. Eu acho que eu vi o cara errado, eu vi o Bloodfire aqui, peraí, eu vi o feat errado. É o Celestial, hein? É o Celestial. Eu vi o Bloodfire. Então, ou você pode pegar isso, ou você pode pegar, por exemplo, Combat Caching, ou Improvir Initiative pra ser mais rápido também, na hora de agir, ou Toughness pra ter mais vida. Qual é o que você prefere? Tava olhando nessas palavras de Conjuração, a evocação de animais ou criaturas. Beleza, então a melhor coisa pra pegar, por enquanto, é Spell Focus Conjuration. Então, você pode fazer o esquema de Rastar, você sabe como fazer, você viu como faz, basicamente? Vou puxar. Beleza, tá certo aí. E agora, vamos ao Leandro, que é o nosso Ladino. Isso. Bem, o Ladino, cadê? Ó, ele sugere os feats. Combate Expertise, que é um feat que você troca ataque por defesa, você fica mais defensável, mas perde um pouco de poder ofensivo. Iniciativa Eprimorada, que aumenta a sua iniciativa, eu também preciso começar primeiro. Nimble Moves, que é um feat que permite que você consiga andar com cuidado em terreno difícil, sem ter problema de terrenos difíceis, né? Tipo, o Apple Finesse, que é o que eu recomendo você pegar, que é o que você passa a utilizar destreza, ao invés de força na jogada de ataque com armas pequenas, com a dagas, espadas curtas e coisas assim. Ah, parece bom isso daí. É, eu tinha que comer não pegar isso aí, assim, tipo, não tem muito, muita, por que não pegar ele, sabe? É o melhor mesmo. Iniciativa aprimorada, não. Também é bom, também é bom. Os dois são os melhores para você, provavelmente. Aí veio o que você achou mais interessante. É que eu tava pensando em ficar de longe com o Marco. Ah, você quer atacar de longa distância? Uhum. Tá, tá. Olha, o vídeo de ativar é bom, sim, não é ruim. É uma boa, pode ser. E aí eu poderia pegar o Iniciativa aprimorado. Pode ser, pode ser. É, eu tenho uma dúvida aqui. Oi, diga. O foco de magia diz que eu preciso escolher uma escola de magia. Isso, a escola que você escolheu no caso é Conjuration, né? Que é a de chamar criaturas. Ah, tá. É isso, Peppa? É isso mesmo, Conjuration é... É isso mesmo, né? Pode falar, pode falar. É, eu sou ladino, mas eu tenho uma dúvida de magia. Escola de magia, você escolhe uma e aí você tem aí você tem uma escola que você não pode pegar. É assim, se você for com o mago, com outra classe você não tem problema, com outra classe você não funciona normal. Se você for mago, você tem que escolher uma escola de magia. Naquela escola que você escolheu, você vai ganhar alguns poderes específicos da escola, né? Tipo, linhagem do feiticeiro que tem o Bloodline, que tem o mago, que são mais ou menos equivalentes. Você vai escolher uma escola de magia, você vai ganhar alguns poderes daquela escola e você vai poder lançar uma magia adicional por dia daquela escola. Em contrapartida, você escolhe duas outras escolas opostas. Nessas outras duas escolas opostas, você gasta dois slots de magia para preparar uma magia para aquelas escolas. Entendeu? Você pode pegar magia de lá, só que custa o dobro de energia mágica sua para poder conjurar magia daquele tipo. E eu que escolho essas escolas? Você que escolhe. Em Python, você que escolhe. Em D&D 3 e-mail, eu acho que era específico, se não me engano. Eu vou pintar um octograma, assim, aí... isso, Bacana. Mas você pode escolher também a escola universalista, que não tem nem... É uma escola... É tipo não ter escola, basicamente, sabe? Aí você não tem nenhuma penalidade, nem um bônus também. É uma das opções que você pode fazer. Amar a prova. Beleza. Onde que tem essas escolas? É para a parte de mago, de wizard. Beleza. Depois de pegar os fits, agora seria a magia. no caso, se eu tenho um jornal de configurador aqui, que é o nosso feiticeiro. Se você abrir a tabela do feiticeiro, você tem ela aberta fácil, do P-Finder e tal, você vai ver que na primeira linha da tabela, tem um 3 marcada nas spells de primeiro nível. Então, depois dessa parte de nível da classe, bônus base de ataque, saves, especial, tem as magias por dia. No nível 1, você é capaz de lançar 3 magias de nível 1. De primeiro círculo. No nível 2, 4. No nível 3, 5. E no nível 4, você consegue lançar 6 magias de primeiro nível e 3 magias de nível 2. Então, tem essa tabelinha que vai aumentando aí. Por exemplo, no nível 20, você é capaz de conjurar 6 magias de cada um dos níveis. Está vendo? Seja nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no nível 1, você lança 3 magias. Então, vamos colocar isso na sua ficha. Vai lá na... Abre a sua ficha aí. Vai lá na parte de spells. Aham. Bem, a... Primeira coisa, existem dois tipos de conjuradores em Dungeons & Dragons, a Imperfiner. Os conjuradores espontâneos, que são conjuradores que não precisam preparar a magia com antecedência, que eles sejam de lança ou como eles quiserem. E os preparam magia, que são conjuradores que tem que preparar antes com antecedência que magias eles vão usar naquele dia. O mago é um conjurador que prepara a magia. Então, quando ele acorda, ele vai lá, pega o livro de magia dele e prepara. Vou lançar uma bola de fogo, vou lançar uma armadura mágica e prepara certinho o que ele vai usar. O feiticeiro, não. Ele pode lançar qualquer magia que ele saiba. Qual que é a vantagem do feiticeiro? Bem, você pode... Não precisa se preocupar com isso, você pode lançar o que você quiser. Mas só aquelas vantagens. Você sabe o número limitado de magias, enquanto o mago pode saber quantas ele quiser. Entendeu? Tem esses dois pontos aí. Então, aqui na sua ficha tem um lugar de spell per day. Aqui embaixo. Aqui tem uma tabelona também, tá vendo? Aqui em cima dela tem dois campinhos. É espontâneos ou prepared. Tá vendo? Então, você pode marcar espontâneos, já que você é um congelador espontâneo. Você é um sorcerer. Tá. Uma coisa que eu esqueci. Aqui em cima, na primeira parte da ficha, tem um lugar chamado caster level não tem um botão caster level. Primeira coisa da parte de spells. Tem spell casting classes. Isso. Aí tem um spell class zero, que é que você está agora. Aí embaixo dele tem um botão chamado caster level. Não tem um botãozinho. Sim. Na frente dele tem aquele combo box de você pegar para selecionar uma classe. Seleciona feiticeiro aí, por favor. Aqui select class tem do zero até o cinco. Ah, então é o zero. É o zero. Eu achei que ele ia colocar bonitinho. Mas é o feiticeiro. Não, não. É por número. Beleza. Aqui embaixo, agora, logo abaixo de onde apareceu o feiticeiro, tem um lugar chamado ability, que está noni. Está vendo? Qual é a habilidade da sua classe para conjurar magia? No seu caso, é carisma. Então clica aí e seleciona carisma. Beleza. Então você pode ver que aqui na frente o seu bônus de concentração virou cinco, que é um do seu nível de feiticeiro mais quatro do seu bônus de carisma. Certo? Ficou cinco. E aqui, nessa tabela luna grande aqui de baixo, tem o lugar chamado Spells Day. Está vendo? Tem uma coluna. Você sabe três de nível um. Então pode marcar três no nível um. Seria Spells Day e três. Beleza. Você pode, você olha, do lado dela tem um total quatro, está vendo? Em meio de três. Por quê? Porque você tem um carisma alto e por isso você ganha um bônus de conjurar magia. Se você olhar aqui na tabela do Ro 20 que eu coloquei antes, tem o valor que você tem no atributo, por exemplo, o seu carisma é 18. E quais bônus você ganha? Então, por 18 você ganha bônus de nível um, nível dois, nível três, nível quatro. Como você não sabe usar em nível dois, três e quatro, você não tem bônus ainda. Mas quando souber usar, você vai ter uma magia adicional para essas aí para usar. Beleza? Então você tem magias adicionais. E com o feiticeiro, também tem na sua tabela aqui, quantas magias você conhece? Então, basicamente, um feiticeiro de nível um, aqui em Spells Noves, conhece quatro magias de nível zero e duas magias de nível um. Aqui na frente da tabela, na tabela que você está, tem um lugar chamado de Spells Noves, tá vendo? Magias conhecidas. Pode colocar quatro de nível zero e duas de nível um. Já ganha magia extra de Sorcerer nesse nível, não, né? De Bloodline? Não, só no nível três. Obrigado. Ele só ganharia se pudesse ter favorite players lá. Obrigado aos meus assessores aí. Bem, então vamos agora adicionar as magias conhecidas. bem, peraí que eu roubei o meu mouse. A sua face aqui, ela tem uma coisa para você de magia para pegar a sua, a sua, como chama, a sua Bloodline. Ó, ela sugere você pegar de Kentrip Detect Magic, que é as magias de nível zero, Light, Pressing Legitation e Read Magic, que são as magias que ele considera você pegar. Então, como que você faz para pegar essas magias? Você vem aqui na sua ficha, vai lá em Kentrips, aqui embaixo de tudo, tudo, tem uma tabela com as abinhas, tá vendo? Nível Kentrips, um, dois, três. Então você coloca em Kentrips, que é nível zero, uma, clica em Edge para adicionar. Aí, você pode vir aqui no Compendium, procurar por uma magia e arrastar para ela igual faz confite. Então, as magias que ele recomenda para você pegar aqui do seu livro. Detect Magic, que é uma magia que você usa para ver se tem alguma coisa mágica em algum local, sabe? Para detectar algum tem mágico, alguma presença mágica. Light, que é uma magia que faz luz. Press Digitation. Como que faz para puxar, nem que só? Você clica e arrasta. Você fez confite? Eu lembro que você fez confite. Eu não cheguei a fazer com a sit, eu só pôs os nomes. Beleza. Então, você vai lá na sua ficha, cria um novo espaço em branco, simplesmente adiciona, sabe, um espaço em branco na ficha. Aí você vai no Compendium, aqui do lado, você vai fechar o Compendium. Aí você digita o nome dela que você quer, por exemplo, o Detect Magic. Aí você clica e arrasta sobre o espaço em branco que você criou na sua ficha, sabe, a magia em branco de lá. Aí, exatamente. Tá vendo que tem um que eu vou chamar de Skull aí? É a escola dessa magia. Então, por exemplo, essa magia era a escola de Divinação, Divination. Você pode colocar as quatro magias aí, Detect Magic, Light, Digitation, Red Magic. São as magias que ele te recomenda começar. Beleza, coloquei as quatro já. Beleza. E agora, você tem que selecionar duas magias de nível 1, né, que você sabe. Ó, ele recomenda mísseis mágicos, Magic Missile, que é uma magia muito útil, que é uma magia que você conjura um míssel e ele ataca com a pessoa sem chance de errar, simplesmente acerta. Você tá vendo a pessoa se acerta causando um dano nela, ela não tem como errar esse ataque. É uma magia muito boa. Outra que ele recomenda é armadura arcana ou magia armor, que como você é um conjurador, você não usa armadura normalmente, né, a gente vai ver se finge que você tem penalidade pra usar armadura. Então, você pode usar essa magia pra criar uma armadura em volta de você, uma armadura mágica, que te dá uma boa sobrevivência. Fora isso, ele recomenda Burning Hands, que é uma magia que você lança uma rajada de fogo pelas suas mãos e queima tudo na sua frente. É uma boa magia também. Ó, ele recomenda também Summon Monster, que é a magia de conjurar criaturas. Mas não é uma magia que eu vou pegar no nível 1. Porque se você conjurar um monstro no nível 1, ele dá um nível só, um round só. Então, no nível 1 é besteira pegar essa magia, que vai dar tipo um round só em muito pouco tempo. E o Summon Monster 1 também os monstros são bem fraquinhos. Sim, sim. Os inimigos também são, né, mas os monstros também são bem fraquinhos. Então, espera você pegar uns níveis e você pega essa magia. Ela é boa, mas pra você é ideal. Made Armor, seria? Made Armor, isso, e Magic Missile. Você pode colocar Magic Missile e Made Armor. São duas magias muito boas. Ou Burning Hands também, se você quiser pegar uma magia da daninha área. em Large Person é boa, né? Em Large Person você faz alguém crescer e a pessoa fica mais forte durante algum tempo. Só não use você, porque você é um mago, né? Você não vai crescer e ir pra frente. É, tem aqui Protection Protection From alguma coisa. Chaos, Evil, Evil, Law. Isso, Protection From. Você escolhe na hora o que vai ser. É uma magia que se você estiver enfrentando alguém que seja mau você tem bônus contra ela. Alguém que seja, por exemplo, caótico, você usa essa magia Protection From Chaos tem bônus contra ela. É um bônus de mais dois em defesa. É uma magia boa até. Parece ser luta, né? Tem Color Display que é uma magia muito boa também. É uma magia que você joga uma rajada de luz nos inimigos e dependendo do poder deles eles ficam cegos, estunados, desmaiados, sabe? Tipo, é bem de boa. Tem Sleep que bota a galera pra dormir. Essa é boa? Essa é boa também. Dá uma olhada aqui no chat do Roll20 aqui na tela. Tem um exemplo de uma magia aqui. Tem uma bola de fogo aqui, tá vendo? Como que vai estar as magias aí? Bem, vai ter aqui o nome dela aqui no Roll20 na tela. Sim, eu tô vendo. Então tem o nome da magia aqui, bola de fogo. Aí aqui embaixo tem qual é a escola dela. Bola de fogo é a escola de evocation, é uma evocação. E no caso, se ela tiver algum subtipo, por exemplo, fogo, tá aqui na frente. Fogo, água, procura. Bola de fogo tem, nem todas tem. Na frente, qual é o nível dela? No caso, a bola de fogo é a magia de nível 3 de Sorcerer ou de Wizard. Então, só pode pegar ela a partir do nível 3. Ela é uma magia de nível 3, não é o seu nível. Entendeu? Efetivamente, como sóciro, você acabaria pegando ela no nível 6 se você seguisse sóciro cura. Sóciro cura. E quando você pega uma magia de nível 3, só no nível 6. É isso aí. Tem o tempo de conjuração dela, no caso, a missão de action. Por exemplo, o cena de action é no seu turno, você conjura, acabou. Rapidinho. Tem magias que são um round. Você começa a conjurar no seu turno e só fica pronta no turno seguinte. Quando rodar, de novo for a sua vez de novo. Sleep, por exemplo, é uma magia dessas. Você começa a conjurar e só quando chegar o seu turno outra vez a magia sai. Um gostei do seu se você for fazer magias assim, é tipo, tente sempre usar elas em situações em que você vai ter certeza ou que você acha que não vai ser atacado nesse meio tempo. Porque se você estiver muito perto de um inimigo ou coisa do tipo e ele te atacar enquanto você estiver conjurando uma magia, você vai ter uma boa chance de perder sua magia porque você vai ter que fazer um teste de concentration e tal. E tipo, a dificuldade é bastante grande até se você toma dano. Pode cancelar, né? Isso, isso. Aí depois tem os componentes da magia. Verbal, que é o Vzinho, que você tem que falar palavras mágicas quando conjura ela, né? Pode ser uma coisa assim. O somático tem que mexer as mãos e fazer alguma coisa com as mãos para poder conjurar a magia. E o M é de material. Então tem algum material envolvido para fazer isso. Então no caso da bola de fogo é basicamente cocô de morcego e ácido sulfúrico. você pega, mistura e joga. Mas você é um sorcerer, você tem aquela coisa lá de screw material. Você não precisa usar material. Então essa parte você ignora, você consegue usar de boa. Depois tem o alcance da magia. Bola de fogo é uma magia de alcance longo, né? Então é 400 feet mais 40 feet por nível. Então no seu caso que nível é um 440 feet. Então você joga bem longe. E a partir de onde você acertou a magia tem a área dela. No caso dela é 20 feet radius speed. Então ela se espalha por 20 feet de raio. Então tem essa bola aqui na frente. Isso aí seria mais ou menos uma bola de 20 feet de raio. Mais ou menos. Você teria mais ou menos esse é o tamanho da bola de fogo. Isso aqui é quase 25, né? Isso aqui é pouco maior. Mas seria mais ou menos isso aí. Então tem magia que em vez de ser um raio vai ser um cone. Então seria tipo isso aqui, essa magia aqui que é um cone. abrindo assim. Entendi. O lanceamento dela. Isso, isso. Assim que ela faz. Aí depois tem a duração dela. A magia que causa dano que vocês tentam, né? O jogo conjurou, deu dano e acabou. Essa magia acaba naquele momento. Algumas magias duram algum tempo. Por exemplo, a magia de conjuração dura alguns turnos. Então a Summon Monster dura um turno por Castor Level. Então eu durarei um turno nesse nível, dois no próximo nível 2 e por aí vai. Mage Armor dura uma hora por Castor Level. Então você usa a magia e ela durará uma hora. Aquele bônus pra você. Você pode olhar esse tipo de coisa. Depois, vem aqui, Saving Throws ou Jogados de Salvamento ou Resistência em português, eu acho que tá. Que é, se você usar magia, o que o seu inimigo tem que fazer pra conseguir evitar o efeito dela? No caso da Bola de Fogo, ele tem que fazer um save de reflexos. Então você lança a Bola de Fogo nele, ele faz um teste de reflexos. Se ele passar no teste, ele toma metade do dano. Basicamente. Se não, ele tá um dano inteiro. E o valor desse teste é igual a 10 mais o seu nível daquela magia que no caso Bola de Fogo é nível 3 mais o seu bônus ou atributo de conjuração. No caso, o seu carisma é 4. Então seria 17. Então o cara tem que passar num teste 17 pra tomar metade do dano. Se não, ele toma inteiro. E na frente, essa é a magia considerar ou não Spell Resistance, que é uma defesa especial que algumas criaturas têm de ignorar algumas magias. Então se a magia tiver esse negócio de sim, Spell Resistance, e o cara tiver Spell Resistance, você tem que fazer um teste de nível de conjuração pra conseguir passar a defesa dele. Mas isso a gente explica quando tiver alguma criatura com essa defesa, né? Então fica muito complicado. E aqui embaixo a descrição dela. No caso, é um DC de dano por nível. Um Master de 16. Beleza? Beleza, cara. Eu vou dar uma olhada melhor em o que cada uma faz aqui e vou escolher, né? Então. Beleza. Então vai pensando nas magias aí. Bem, depois das magias, a próxima, mas tá acabando já, na verdade, tá quase pronta a ficha, é escolher equipamento. Ainda a gente em Dragon, a gente costuma usar as moedas, que são as peças de ouro, ou PO, que são essas douradinhas aqui embaixo, as peças de prata, né? Ou PP, as peças de cobre, ou PC, que são essas mais avermelhadinhas aqui, e as peças de platinas, né? Ou PL, em português, né? em inglês, costuma ser diferente, costuma ser GP, e por aí vai. Por exemplo, uma peça de cobre, sei lá, é o dinheiro que você paga por uma coisa muito barata, tipo alface, alguma coisa assim, que vale muito pouco. Então é uma quantidade muito pequena de dinheiro. Dez peças de prata, de prata, fazem uma peça, dez peças de cobre, desculpa, fazem uma peça de prata, que é a segunda moeda aqui. Uma peça de prata, seria um almoço num lugar mais chique, seria talvez, a estadinha, alguma taverna, alguma coisa um pouco mais elaborada, sabe? Dez peças de prata, fazem uma peça de ouro. Peça de ouro, é uma coisa que vocês não vão encontrar com tanta frequência fora dos aventureiros. Você não vai encontrar geralmente pessoas comuns lidando com peça de ouro, é uma veda muito grande pra eles, sabe? Você não sai andando, encontrando pessoas com nota de cem reais na rua, é muito raro. Tipo, é mais ou menos assim, sabe? Tirando aventureiros, você não vai encontrar gente com peça de ouro com muita frequência. Por exemplo, duas peças de ouro é uma daga, por exemplo. uma arma já bem feita e tal. E dez peças de ouro dá uma peça de platina, que é a moeda mais cara que tem aqui. Que é, são usadas por reis e eu conheci centos ricos e coisas assim. Então, essas são as moedas normais de Dungeons & Dragons. Bem, cada classe começa com um certo de dinheiro, tanto de dinheiro. O bárbaro começaria com 105 peças de ouro. O ladino começaria com 140 peças de ouro, aqui. O feiticeiro começa com 70 peças de ouro e o outro qualquer mesmo, o monge. O monge é pobrinho. Começa com 35 só. O monge é mais alta de pobreza. Só que o livro, ele sugere um kit básico de itens para vocês pegarem já. Eu coloquei aí para vocês. Então, na frente do dinheiro de vocês, tem alguns itens que vem no kit básico de vocês aí, tá vendo? Por exemplo, o bárbaro vem uma mochila, uma bolsa no cinto, um cobertor, uma pederneira, que é aquele negócio de acender fogo, sabe? Uma panela de ferro, uma corda, sabão, tochas, esse tipo de coisa. Então, tem esses itens aí e na frente tem quanto sobrou do dinheiro depois de comprar esse kit básico. Então, o que vocês fazem? Abram a fecha de vocês. A fecha de vocês, cadê, cadê, cadê? Aí, vão lá na aba equipamentos, equipamentos, acho que é isso que está, não lembro como é que está. Está em inventory. É inventory, inventory, isso. Vai lá na frente. Aí, aqui em cima tem o dinheiro, tá vendo? Vocês podem marcar o que sobrou aí em GP, que é gold pieces em inglês, né? Então, por exemplo, o barril, que é o monge, pode marcar no GP dele 27. Isso é o que sobrou de moedas. 27. E, aqui embaixo, você pode adicionar um novo equipamento, não tem uma logo de adicionar? Pode adicionar um novo equipamento e colocar tudo isso que vocês ganharam uma vez só. Não precisa colocar um por um não, senão eles vão morrer. Então, pega o que vocês ganharam aí e escrevem. Kit do bárbaro, kit do ladino, kit do mago, sabe? Kit do feiticeiro e escrevem aqui na descrição os itens que vocês ganharam. Então, vocês começam com esses itens aí. O meu sobrou 90? Você é o ladino, né? Isso. O seu é caro porque você tem que comprar os tifis tools, que são as ferramentas de ladino. É bem caro esse item. todo aquele... todo aquele... todo aquele... aquele monte de ferramenta para isso aqui, Aqui em cima tem um tifis tools aqui no desenho. Aquelas ferramentas de... tipo, para mecanismos, sabe? Aquele monte de alicate, aquele monte de grancho e tal. Então, é um recado por conta disso. E, caso vocês não saibam, que alguma coisa tem um desenho aí em cima, de um cantil, de uma pá, de uma... de uma panela inteira e por aí vai. Tem tudo aí em cima. Queijo de talheres? Queijo de talheres. Tem que comer. É sabão. O meu vem com sabão, mano. Tá. Mas aqui é equipamento, né? Não tem arma, né? Por enquanto não. Por enquanto é equipamento. Arma a gente escolhe depois. Porque é só os normalzinhos primeiro. Eu me perdi aqui. Tá. Eu coloquei a sobra. Eu coloco o equipamento onde? Escrevo onde? Lá embaixo tem como se adicionar equipamentos. Tá vendo? Lá embaixo na... Um pouco mais embaixo tem equipamentos. Você adiciona um. Coloca lá. Kit do Ladino. E escreve tudo o que tem aí, sabe? Se não você colocar um por um você vai morrer. Porque é muita coisa. Tem o peso também do item aí. Se vocês viram. Tem 37 libras do Ladino. Vocês podem colocar aí também se quiserem. Mas não precisa colocar agora. Deve ser uma pochete, né? Basicamente. É uma pochete que você vai colocar no seu cinto. Basicamente isso. É uma pochete. Vou usar pra pochete. Negócio aí. Bolsa de cinto. Você guarda poção aí. Coisas assim que você tem que pegar rápido. Sabe? É. Dá pra dizer então que é um cinto de utilidades tipo o Batman. Não é uma pochete. Pode ser. Fica pegando menos mal, né? O meu é pochete mesmo. Ficou firmeza aqui ó, dá pra minimizar a ficha Ah então, dois cliques no nome ali em cima, ele minimiza Beleza, a medida que eu vou terminar nessa parte Espelho, cara, o cara é meio orc É que às vezes você precisa usar alguma coisa, você coloca assim pra ver o que tem no corredor e coisas assim Vai que ele é vaidoso Também, né, gentil o cabelo, escovar os dentes caninos gigantes dele Precisa treinar mentir no espelho Certeza que você consegue fazer uma poker face Ajudar no disfarce também, vai que você precisa se disfarçar de uma garota Também, também Tô imaginando aquele Milwaukee tiozão lá, ajudando o pessoal, todo mundo assim De ladinho, né Eu adoro Eu acho que eu coloquei disfarce, mas sem condição Bem, agora que vocês passam a parte chata, vem a parte legal, pegar as armas, né Porque essa parte aí é meio boba Bem, as armas aqui em Pathfinder, elas são consideradas em três tipos Simples, que são armas mais priviais, que qualquer pessoa em treinamento consegue usar praticamente Marciais, que são armas que você precisa ser um soldado ou alguém treinado pra conseguir utilizar, sabe Não é uma arma qualquer que eu posso conseguir utilizar E as óticas, é uma arma muito estranha, muito diferente Que vocês não conseguem utilizar porque ela é muito estranha pra vocês Tem que ter um treinamento especial pra poder usar aquela arma Então são os três tipos de armas que existem Depois tem armas corpo a corpo, né Tipo uma espada que bate de perto E armas à distância Por exemplo, se ela tá errado Por exemplo, um arco Uma besta Que consegue atirar à distância Pode ser tanto Uma arma que lança um projétil com uma flecha, sabe Ou uma arma de arremesso Tipo um machadinho de arremesso que você lança na pessoa Também é uma arma à distância E Fora isso, existem três tipos de dano de armas aqui em Pathfinder É o dano cortante Por exemplo, de uma espada que corta Dano perfurante Por exemplo, de uma lança ou de uma flecha Que você vai abrir um buraco na pessoa E o dano de contusão Tipo um martelo ou uma massa que você bate na pessoa Algumas criaturas São fortes ou fracas a algum tipo de dano Então, por exemplo Um esqueleto Esqueleto não tem carne pra você cortar ou perfurar Então você tentar cortar ou perfurar ele Ele vai ser um pouco do que o contrário Ele é resistente a isso Já a contusão não Bate de uma vez e quebra os ossos dele Então tem criaturas que são fortes ou fracas A esse tipo de dano Então você tem que ter Idealmente, seria legal se você conseguissem Então os três tipos de dano Entre vocês E coisas assim Pra conseguirem nunca ficarem Completamente desprevenidos Mas É difícil Aqui do lado Tem basicamente como você lê A tabela de armas, né Aqui no cantinho Então Tem Por exemplo Você vai pegar a tabela de armas Tanto em português quanto em inglês Tem um tipo de arma Por exemplo Armas marciais Armas simples e tal Ela tem uma lista de armas Então Você vai encontrar nessa lista Por exemplo A espada longa A espada longa Ela custa 15 peças de ouro O dano dela De uma espada longa Tamanho média É 1d8 Mas se for um halfling Você não vai usar uma espada média Uma espada média Pra você ser gigantesca Você vai usar uma espada pequena Você vai usar uma espada pequena Que o dano é 1d6 Não é 1d8 Mas vocês são todos humanos Halflings ou elfos Então vocês usam o médio Vocês usam sempre o d8 Aqui Sempre o dano M Basicamente Ah, entendi Esse primeiro dano É a mesma arma Pra um ser pequeno Isso, exatamente Um halfling Um gnomo É o dano P E o outro E o outro dano M Foi uma criatura grande Criatura normal Criatura média Tem criatura grande também Mas acho que não tem na tabela padrão Tem que procurar no livro Mas tem Eu acho que é 2d6 Se eu não me engano Uma espada longa Foi uma criatura grande Bem O crítico Como é que funciona No crítico Quando você der um ataque Com o seu personagem Vou dar um Um d20 aqui Quando você rolar um Um dado Com o seu personagem E se você rolar Um valor igual ao range Do crítico dele aqui Por exemplo A espada longa É 19 e 20 Se eu rolar Um 19 ou um 20 No dado Um muro puro Eu consegui ameaçar Um ataque crítico Aí o que eu faço Eu tenho que rolar Outra vez o ataque Com os mesmos bônus Que eu tive E se eu acertar O ataque ainda Eu dou um dano crítico No caso Eu dou Duas vezes o dano Na espada longa Tem um x2 aqui Tá vendo Então a espada longa É uma arma de 19 e 20 X2 Crítico no 19 E no 20 do dado Se eu rolar Esse doador Tem que confirmar E se eu confirmar Eu dou o dano duas vezes Eu duplico o dano Algumas armas Por exemplo O arma aqui de baixo Que é o arco curto Arco longo Desculpa Ele só dá crítico no 20 Então não tá aqui O range de 19 e 20 Tem que pegar no x3 Porque é sempre no 20 Que ele dá crítico E se acertar o crítico É x3 o dano Não x2 No caso do arco Então é mais difícil De acertar Mas se acertar O dano é muito maior Que x3 Aí fora isso Tem o alcance Da arma Quando é uma distância Tipo obviamente A espada curta Não tem alcance Mas o arco tem 30 metros Peso dele Mas a gente pode Dinar o peso do peito Enquanto E o tipo de dano Cortante aqui Na espada E perforante aqui no arco Beleza? Então vocês tem que escolher As armas de vocês Eu não coloquei a tabela Porque ele é gigantesca Que não ia caber Mas se vocês tiverem O livro do Definer Aí vocês conseguem Encontrá-la na tabela Na parte de armas Vocês tem que fazer Isso aí Ou vocês podem Procurar no SRD Vocês tem que ver Se vocês sabem Utilizar a arma Por exemplo O monge Ele é bem limitado No que ele se usar De arma Porque ele tipo Teoricamente É um monge Não é um guerreiro Então você pode Pegar armas diferentes Já o O Sorcerer Ele é bem limitado Ele sabe usar Pouquíssimas armas Ó o Sorcerer Deixa eu verificar aqui O Sorcerer Ele sabe usar Somente armas 5 Basicamente Você é um elfo Não é? Como você é um elfo Você sabe usar Armas de elfo Como arcos Por exemplo também Então além das armas 5 Você sabe usar arcos também Arcos, espadas de elfo Coisas assim Porque você é um elfo Senão você não saberia O Barril Que é um monge Saber utilizar Apenas Nunchaku Cetus Que é uma arma estranha Um club Um bastão Uma crossbow Que é uma besta Adaga Machado de mão Javelin Kama Nunchaku Carter Staff Sai Shortspear Shortsword Shuriken Siangun Spear E Temple Sword Bem específico O monge Eu vou usar umas bizarras Sabe? Não usar mais normais Saber essas armas aqui E o ladino Rogue Você é orc, né? É Então você sabe As armas de orc também E as armas aqui Que eu vou colar aqui no chat São todas as armas simples Mais o hand crossbow Que é um crossbow de mão A hacker O sap Que é um correte Um cacetete O arco curto A espada curta Então Você basicamente Vai na tabela de armas Vê quais você quer comprar E compra É só Gastar o dinheiro E comprar a arma Aí quando comprar a arma A gente vai montar Na sua ficha as armas Mas podem ver Quais vocês querem primeiro Eu tô vendo aqui Eu vou usar um Um quarterstaff Quarterstaff Aí você paga o preço Do quarterstaff É Onde que eu encontrei Eu não encontrei O preço dele aqui Tô procurando o arco O preço O arco é meio caro Mas você consegue usar Eu acho Mas provavelmente tem Acho que ele consegue usar o arco curto Talvez Se bem que ele é elfo Ele consegue usar o arco curto Você é elfo Ele é meu arco É a última coisa que ele é elfo Acho que ele consegue usar o arco curto Vocês podem pegar mais de manábil Gente Não se preocupem com isso Se tiver dinheiro Claro Qual que é a diferença Do arco curto Arco curto composto O composto é só O arco curto composto É aquele arco Que é feito de chifres Que se emendam E tal Sabe O arco curto Normal É aquele arco Só de madeira Simples O arco curto composto É aquele arco Que tem várias partes Móveis E tal E por conta disso Quanto mais forte você for Mais poderoso é o arco Mas se você não tiver força Não faz diferença Sabe Se tem um personagem sem força É Besteira usar ele Eu acho que ele é caro Em RPGs Tipo Diabra Essas coisas Você vê o arco composto Aquele arco bem curvado Sim Sim Ah tá É muito caro Ele é que o nosso é caro Normalmente Beleza Barril Quarta da Staff Não custa nada É de graça Ah tá Você pega Pode falar Basicamente você pega Um pedaço de madeira Do chão Basicamente isso Então Vamos montar os seus ataques Barril Beleza? Beleza Vamos lá Então eu vou vir aqui Na sua ficha Na parte de Weapons Deixa eu achar aqui Ó A parte de Ataques Tá vendo aqui A terceira beam Ataques Ah sei Beleza Seu ataque básico Básico mesmo É com a sua mão livre Porque você é um monge Você ataca com a sua mão livre Então eu adicionei Você tá vendo aí Fael, tá né? O que? Tá vendo o que eu tô fazendo aí? Eu não faço ideia O que você tá fazendo Eu tô começando no chat Olha a ficha do Barril Por favor Valeu No ataque Tamo aqui Beleza Eu vou criar aqui Os ataques do Barril Então ó Primeiro Seu ataque é o seu Unarmed Strike Que é o seu ataque básico Certo Então ó Unarmed Strike Beleza Você ataca Usando o seu bônus de força Certo? Então aqui nesse Ataque Type Que tem aqui Tá vendo? Tem noni Eu vou escolher Ataque melee Que é um ataque físico normal Então tá vendo Virou um 3 aqui Que é o bônus básico De ataque seu 3 E por ser uma Uma mão né Normal É Como fala Você Aqui tipo 20x2 Não tem nada demais Tipo não tem especial O dano do monge É um d6 É isso É um d6 Então Seu dano aqui ó Tá vendo aqui embaixo Um d6 Viu aqui? Ah d Beleza E você soma Força no ataque Eu venho aqui na Frente Coloca o Strength Ah entendi E é um dano Tipo contusão É Blod em inglês Que é o soco né Pá Então Você Mandar Aqui no começo Tem um botãozinho de dado Tá vendo? Se eu clicar nele Rola o seu ataque Então Você basicamente Rolou 12 E causaria 5 de dano Rolou um 9 no dado Somou com o summono de 3 Mais 5 Mas Você é um monge Como você é um monge Você tem a habilidade Que é o Flurry of Blows Hum O que é o Flurry of Blows? É bater rápido E causar mais dano nas pessoas Certo? Certo Hum Deixa eu ver aqui Você mexeu aí né Mas beleza Olha Tudo bem De boa Na sua tabela Do monge Você tem menos 1 No ataque de Flurry of Blows Então eu coloco menos 1 aqui Então É um ataque mili ainda O mili out aqui é mili Não faz diferença Coloca menos 1 aqui Mesma coisa Um D6 ainda Mas no Flurry of Blows Você dá 2 ataques Não um ataque só Então Eu vou abrir aqui Interactive Atacks Tá vendo? Abrir um campo grande aqui Eu vou incluir um segundo ataque Tá vendo? E esse ataque também É a menos 1 Segundo a ficha do monge Tá vendo que tem Flurry of Blows Menos 1 Menos 1 Então 2 ataques A menos 1 Então quando você quiser Você pode dar um Flurry of Blows É um pouco mais difícil de acertar Mas você toca 2 vezes Tá vendo? Um rolou 9 Um rolou 14 Agora Vamos fazer O Quartal Staff O Quartal Staff Aqui na lista Nessa belas Quartal Staff Ele também é um ataque de mili Ele também é crítico No X2 no 20 também Então aqui não dá dano crítico Então o dano dele é um desses 6 também Ele também é tipo Blodgning Ele tem dois especiais Que é Double E Monk Monk é porque é o nome de Monk Você sabe usar Basicamente É por isso que ele é Monk E Double é porque você pode bater Com as duas pontas dele Com a monta de baixo Com a monta de cima Se você quiser Ah, entendi Então você pode fazer esses ataques duplos Então E fazer então A versão dupla dele Dupla Então Quando você está com arma dupla Você tem penalidade Também Igual A Flour of Blows Continua sendo igual aqui Na verdade Ficou igualzinho Os dois ataques que você tem Tanto o Quartal Staff Quanto O soco é igual Você bate igual Com a mão e com os punhos Basicamente Não tem muita diferença Então você pode bater Com o Quartal Staff Ou com os punhos Beleza E seus ataques estão prontos Valeu Escolheu a sua arma E Uther Escolhi Mas eu não Fechei na ficha Não sei Beleza Que armas você pegou? O Arco Curto Normal Só ele? Ah não É o Arco Curto A Daga E Um Porrete Um Porrete Bem Se descontou o dinheiro lá Não sei quanto Que são tudo isso Não sei quanto custa Tudo isso Na verdade Um Porrete Eu não achei Na verdade Um Porrete é o Club Deve ser de graça Provavelmente Então Beleza Deixa eu ver Club 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 é de graça Club é de graça Beleza É só descontar o dinheiro aí Que você pegou Dos seus noventa GP aí Armadura Tem depois também Armadura A gente vê a próxima passa Próxima etapa Beleza Beleza O Monge Já soma O bônus O bônus Da C dele Peraí Ah Eu tenho que colocar isso No barril Depois O bônus De sabedoria Nascer Eu já coloco Depois Beleza Bem Então vamos colocar Esses ataques Então ó Eu tô aqui Na sala de ataques Tá vendo Eu vou adicionar O seu arco curto Então eu criei uma nova coisa Eu coloquei aqui Arco curto Bem O arco curto É um ataque Ranged Então eu escolhi Ranged Aqui na frente Tá vendo Na type O crítico do arco É 20x3 Certo Então eu coloquei Aqui um 3zinho Aqui no multiplicador O dano dele É 1d6 Se eu não me engano E ele não soma Nada de habilidade É só o dano Puro mesmo É Perfuração Aqui no type Coloquei um pizinho E eu não sei O alcance dele Deixa eu ver aqui Jorge É 60 feet Então eu vou marcar aqui 60 Bem Você É um ladino Como você é um ladino Você tem Sneak attack Então ó Eu vou mexer aqui Extra damage Que tem aqui embaixo Tá vendo Vou abrir uma nova balinha aqui E vou colocar aqui 1d6 Sneak attack Então quando eu rolar um ataque seu Para rolar um ataque Você clica nesse botão de dadinho Que tem aqui em cima No ataque Logo Um botão que vai ser um dadinho Você clica nele E rola o ataque Não quer ser nem um crítico Inclusive Você colchou com um crítico Inclusive 2x20 Então deu o seu dano normal Que foi 2 Mais o dano do Sneak attack Que foi 5 Se for um Sneak attack Nesse turno E mais o dano do crítico Que foi 10 No caso Você deu o máximo Dano ali Ah é x3 Por isso que deu 10 Tá Achei estranho Então você deu Muito dano Você matou alguém Com essa brincadeira Bem O arco curto tá aí Você pegou o que Depois mesmo A daga Então é uma dagger A daga Ela é uma arma de melee Mas Como Você Ela é uma arma Como posso dizer Com finesse Né Alguém mexeu Alguma coisa aí E escondeu os ataques Ela é uma arma de finesse Você tem o weapon finesse Não tem Você vai atacar Com a destreza Dela Então ao invés De você usar a sua força É só a destreza Então fica 3 Aqui Tá vendo Ao invés De ficar Ah você não pegou Vergulho Então é força Então é melee mesmo Então é 1 aqui Tá vendo Pra atacar A daga É 19x2 Então eu coloco 19 aqui no crítico X2 Certo O dano dela É um d4 Tá aqui né E ela soma a força Então o dano dela É um d4 mais 1 E ela É uma arma Perfurante E cortante Ao mesmo tempo Então é p barra s De perfurante Slash E também Tem o sneak attack Então a gente coloca Aqui um d6 Sneak attack Ao rolar A arma Vai aparecer ali 9 E por fim O seu Porrete Seu club Club É Melee também Eu acho que é 20x2 Não tenho certeza Acho que é uma Uma simples né É 20x2 mesmo O dano dele É um d6 E Soma a força É de contusão E também Tem o sneak attack Caso você consiga Uma posição Se flunkei alguém Etc Você consegue dar o sneak attack Beleza Suas armas Estão prontas Também Então só Escolher qual Você vai atacar E clicar no dadinho Ele rola o ataque Então vou colocar o porrete Aqui O animal Caramba E bem Por fim A armadura É a última etapa Aqui Então A armadura Existem 3 tipos A armadura Leve A armadura Média E a armadura Pesada Então Em geral Algumas classes Conseguem usar as 3 Algumas usam um tipo de só E por aí vai O ladino Só pode usar Armadura leve Então você tem que ir lá No livro do Pathfinder E escolher uma armadura leve Para você pegar Já o monge Ele pode usar Armadura leve Só que ele tem penalidade Se ele usar Ele perde umas coisas Mas em compensação Você soma o seu bônus de sabedoria Na destreza Barril Na 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 Armadura Então eu vou colocar aqui Para você Vou ver aqui em defesa Está vendo Você tem que colocar Sabedoria Caio Vou arrumar aqui Oi Pediram para arrumar no chat Você colocou 60 Na munição E não no range Oi Foi No arco Ah Você tinha colocado 60 de munição E não de range Ah ok Arruma aí por favor Obrigado Então Está somando Somando de sabedoria Na armadura Somando mais um Então você Comenta mais um em armadura Com 14 no total de armadura Beleza E É princípio Se você não pode usar Armadura Se você usar Você perde alguns bônus Você pode usar se quiser Sabe Mas Normalmente para monge Não compensa Quer ver Se você quiser Você pode usar Se você achar que vale mais a pena Mas não precisa Não Não usaria nenhuma armadura Bem Armadura funciona assim Você vai procurar Aí na No livro Perfinder A armadura Aí tem elas separadas por ti Por exemplo Armaduras médias Você vai encontrar Muitas armaduras lá Então tem a Quarta de malha Por exemplo Ela custa 150p Olha Bem cara Ela dá mais 6 De bônus de armadura Só que ela limita A destreza que você tem Para 2 Então você pode ter um cara Com muita destreza Por exemplo Além disso Ela tem 30% de falhar cana Se for um mago Ou um feiticeiro E for fazer magia com ela Tem 30% de chance De sua magia falhar Porque você não conseguiu Mexer direito E as armaduras Elas reduzem Ou não O seu deslocamento Então aqui eu acho Que eu errei Inclusive Coloquei 6 e 9 Então se ela Pode ser que ela reduza A sua velocidade ou não Então é isso que eu estou aí Por exemplo Se eu mover 9 E usar armadura De corta de malha Você vai andar 6 só 6 metros só E aqui é 6 Não é 9 não Eu errei Eu acho que é 4 Você vai andar 6 Com a armadura Você vai andar 4 Você vai ficar mais rápido Obviamente E elas pesam alguma coisa E escudo é parecido Tem quanto ele custa Qual que é o bônus Que ele concede Ele não tem Dependente de destreza E as outras coisas são iguais Então basicamente É só escolher Quais equipamentos Vocês vão utilizar E como Corcelete de couro batido Corcelete de couro batido Deixa eu ver aqui Armor Ou Pathfinder Isso seria o que Uma estuda de ladder Eu acho que é Eu acho que sim Confere comigo Que vai ser a mais armadura Que a gente está pensando aqui Mais 3 de bônus de armadura Isso Mais 4 de 5 de destreza Menos 1 de penalidade É isso né Beleza Então você vai na sua ficha Indefenses Que é a segunda abinha ali Tá vendo Pode ir lá Achou? É a segunda aba Segunda aba Do lado de ataques Entre ataques e core Bem Se você descer aqui um pouco Tem um lugar chamado Armory Shield Viu? Então você pode colocar O nome da armadura No caso Corcelete de couro batido Aí no name Tá vendo? O bônus de armadura dela Que é 3 Descerza máxima dela Que é 5 Penalidade dela Que é 1 A Falha arcana Que é 20 5 Ela é uma armadura leve Tá certo E você que você sente Com ela Tá certo Só preencher os valores Aí Isso O ACP O ACP É menos 1 É o ACP seria Armor Check Penal Penalidade de teste Na armadura Então pra escalar Com ela e tal Você tem menos 1 De penalidade Porque ela é pesada E o spell failure É 15% Só colocar 15% Pra você não faz diferença Porque você não é mago Mas Você pode colocar aí Caso um dia Você venha pegar magia Ela é uma armadura leve Tá certo E você é proficiente Com ela Tá certo também Se você subir um pouco Aqui em cima na ficha Você vai ver que a sua AC Tá 16 Tá vendo? O AC Começa em 10 Aí você tem mais 3 Da sua armadura Que dá mais 3 de bônus E mais 3 Da sua destreza Total 16 Beleza? Bem A princípio Os personagens Vocês estão prontos Vocês querem perguntar Alguma coisa Acorda que vocês não entenderam Que foi muito rápido Alguma dúvida da ficha Vai dar ou não gerar Pela ficha de vocês Eu acho que pode ser interessante Acho que por enquanto Nada Assim Por enquanto eu entendi Entendi tudo aqui Que foi feito Aqui na Pelo menos que foi feito Na ficha Beleza Beleza Então ó Como ficou a ficha de vocês Olhando a ficha do Euter Bem Ele tem os outros Aqui né Tipo 12, 17 12, 10 10, 10 e 16 Tá certo Aqui No final Ele ficou com 9 de vida 9 de 8 da classe dele né Que é o que deu 8 de dano Mais 1 da constituição Que ele tem 12 Então onde foi o dano é 1 Ele ficou com um total 9 Iniciativa dele é 3 Você que tem Pro iniciativa né Você que não colocou Bônus aqui Puf Colocou o lugar errado Eu acho Então Então Sua iniciativa total Ficou 7 3 da sua destreza Mais 4 do seu feat Beleza As suas Suas class features São Ataque furtivo Que você é ladino né E as armadilhas Que você tem bonas as armadilhas Os seus fits Ficou A iniciativa aprimorada E só Você tem um feat só Você não é humano Eu tenho um feat só É normal E você tem aquele bagulho De meio orc O hatred né Tomar um 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 ataque E cair a menos de zero Você pode agir uma vez ainda Basicamente Bem Aqui é o seu core Suas defesas 16 de armadura 3 de armor E 3 de destreza Certo Aí tem dois tipos de armadura adicionais Armadura de toque E armadura desprevenido Né Fat footed Armadura de toque É quando alguém for usar Uma habilidade em você Que não precisa acertar O seu corpo Acertando a sua espada Ou a sua armadura Ela funciona Uma magia por exemplo Uma magia de Sei lá De choque Eu tenho que acertar você Não tenho que acertar O seu corpo Se você tem a sua armadura Ok Então a armadura de toque Ele desconsidera a sua armadura Conte a sua destreza Certo Então é 13 Aí tem a armadura Fat footed Ou desprevenida em português Que é quando você Não está prestando atenção No que está acontecendo Quando isso acontece Não considera a sua destreza Só a sua armadura Você não consegue fugir Daquilo Que você está totalmente Não preparado Para ser defendida Daquilo Então esquece a sua destreza Que é 3 E a sua armadura Que é 3 Total 13 A sua cmd Que é a sua Defesa contra a manobra Contra agarrar Contra derrubar E etc Está 14 Ela é igual a 10 Mais a sua força Mais a sua destreza Força Você tem 1 Destreza Você tem 3 Certo Aí os seus saves Aqui Você tem 1 de fortitude Você tem 1 de construção Você tem 5 de reflexos 2 da sua classe base Que é o ladinho Da 2 E 3 da sua destreza Você tem 0 de vontade Você não tem nem a classe Nem Você não tem wisdom Certo E os seus ataques Você ataca com mais 3 Com o seu arco curto E ele causa 1 d6 de dano E tem o sneak attack Ainda para ajudar A adaga Você ataca com mais 1 Ela causa 1 d4 Mais 1 de dano E também tem o sneak attack E o club Que ataca com mais 1 também 1 d6 Mais 1 de dano E também tem o sneak attack Então esse é uma geral zona Do seu personagem Beleza? Bem O barril O monte do barril Bem Ficou 14 de força 16 de destreza 3 de constituição 12 de inteligência 13 de wisdom 12 de carisma No final Você ficou Com Quanto de vida? Cadê? Cadê sua vida? Aqui No final você ficou com 9 de vida 8 da classe Mais 1 da constituição Certo? Aí Você tem com Class abilities Você não colocou aqui? Deixa eu ver se eu fui colocando, né? Você tem o Flore of Blows Que é aquele bagulho de monge Que você bate Bate mais 9 vezes por turno Feeds Você tem o foco em perícia Acrobacias Que você ganha por ser meio elfo Você tem o Scorpion Style Que você ganhou por ser de monge Que é aquele ataque Que você pode dar na pessoa E deixar ela desestruturada Reduzir a velocidade dela Você tem o Unarmed Strike Que é conseguir lutar Com as mãos assim Sem penalidade Simplesmente conseguir socar de boa Você tem o Stunning Fist Que é um soco que você dá E deixa a pessoa inconsciente Por um pouco tempo Deixa a pessoa stunada, sabe? Você dá um soco tão forte E a pessoa sai fora de si Então uma vez por dia Você pode dar um soco desse Nas pessoas Você fala Cara, eu vou dar o Stunning Fist Você vai lá e Pá! Dá um soco na pessoa E ela pode ficar stunada E o Clube de Iniciativa também Então a sua iniciativa no final Ficou Cadê? Ficou 7 também 3 de Destreza E 4 de Clube de Iniciativa Suas Defesas Ó, você ficou com 14 de CA É 3 da sua Destreza Mais 1 da sua Sabedoria Que você é um monge E o monge soma a Sabedoria Na Destreza Na CA 14 de Toque Que você não tem a Madura Então te tocar e te acertar É a mesma coisa Se você não tem a Madura Pra te defender Então dá na mesma E Fatfoot de 10 Toda a sua Madura É baseada em Velocidade Então se você for pego Desprevenido Você não tem como esquivar Bem Aí os saves 3 de Portitude 5 em Reflexos 3 em Will Você provavelmente É a pessoa com mais saves do grupo Porque você é um monge Um monge Tempo de Save em tudo Provavelmente é o melhor nisso Seu bônus de Manobra É 16 contra Manobra Então você tem bastante até Existe bem E seus ataques Bem O ataque normal Um soco curto no só Que você pode dar Mais 2 pra atacar É 1 de 6 Mais 2 de dano Agora Se você usar O Flutter of Blows Tá errado aqui Inclusive Você pode dar 2 socos por turno E daí você faz 2 ataques a menos 1 Em vez de um ataque Com mais 2 de dano 2 ataques a mais 1 Em vez de um ataque a mais 2 E você causa 1 de 6 Mais 2 de dano Dos dois ataques E você pode bater Com o Quartel Staff Que dá na mesma Ficará exatamente igual Ou uma vez Ou com duas vezes só É basicamente igual Ao seu soco O seu soco dói tanto Quanto uma paulada Atualmente E é isso É um geral Da ficha de vocês Alguém Tem alguma dúvida O chat tem alguma dúvida Então Não tiverem alguma dúvida De alguma coisa Que eu falo Que vocês escrevem Mas nem pra gente Que a gente tenta responder E na próxima sessão Que esse pessoal aqui Nós vamos começar A jogar pra valer Então são esses 4 personagens Aqui que estão prontos Nós vamos chegar E jogar mesmo Beleza Ó O Thiago fez uma pergunta Aqui Se é possível Como se fosse Uma classe No começo Olha Em geral Elas tem pra requisitos Então é difícil Você atendê-las no começo Talvez tenha alguma que dê Mas de cabeça Eu acho que não lembro Nenhuma que dá pra fazer isso não Sabe Primeiro nível Eu acho que nenhuma delas dá Mas tipo Acho que nenhuma delas dá Conheça A partir do sei lá Terceiro Quarto Quinto nível Talvez você consiga pegar alguma Que você consiga se encaixar Nela Mas tipo O normal é pegar Entre o sexto E o oitavo Eu acho que é isso Muito obrigado Ao Barril E ao Leandro Que ficou na arqueta final Obrigado também Ao André E ao Giordi Que serão mais cedo E a próxima sessão A gente começa De fato Já começa jogando Já Pra gente tá pronto Então a gente vai tirar dúvidas Sobre como funciona o combate Como funciona Ataque de oportunidade Que o Madrid pessoal tem muito direto Assim Sabe O que a Maralha ameaça Ainda bem que tem um arqueiro no grupo Ainda bem que tem um arqueiro Pra explicar como funciona a cover Coisas assim Que é Regras que todo mundo entende Logo de cara E é isso Muito obrigado mesmo pessoal Obrigado a quem nos seguir hoje Obrigado ao Dullahan Obrigado ao GG Ao Furion Obrigado ao Parede 47 E todo mundo que apareceu aqui Ao Antrax Ao Dresch7 Que tá aqui no Youtube Todo mundo que tá aqui Muito obrigado Todo mundo que ficou A gente vai dar mesmo Até não sei quem Eu não acompanhei muito O Belial que tá aqui Ao Gominho Show Ao Lelo Ao Iturau Ao Juan Berg Que tá aqui também Muito obrigado Todo mundo mesmo Muito obrigado mesmo Muito obrigado também Pelo Pelo convite Muito obrigado pela participação De todos aí E continue acompanhando aí E vai ter mais coisas Firmeza Pode ficar Não pode falar Eu quero agradecer a vocês Eu quero agradecer a vocês Um boi de todo mundo Toda disposição Bacana pra caramba Curti bastante Vou ver se eu mexo aqui Pra ver se eu consigo aumentar mais O meu som Tá pra baixo Tá bastante baixo Uma boa parte do tempo Acho que quando você fala Mais perto do microfone Talvez melhore um pouco Tem os olhos meio baixo Vou dar uma mexidinha Pra próxima sessão Aí tá Tá turbinado Beleza Obrigadão Valeu Valeu aí Pode cortar Valeu Obrigado Peppa Obrigado Obrigado Pela assessoria Fael Peppa Max Muito obrigado Até mais Falou Falou Obrigado Boa noite a todos Boa noite